Boa noite, meus amores! Quase começando. Eita, hoje vai sair uma praia, hein? Com barquinho. Olhando assim para o desenho, a gente nem percebe muito, mas quando começar a pintar, vocês vão ver que lindeza. Vai ser um espetáculo. Mais uma tela beleza saindo hoje para a coleção. Aqui está cheio de tela, gente. Tem o de lírio, tem o de copo de leite, tem mais um de rosa branca. Chegou! Bora pintar! E com vocês, José Carlos Arandes e suas pinceladas maravilhosas. Bora pintar! Pois é, vamos pintar mar. Hoje, porque pintar mar é a coisa mais fácil, dura pintar bem. Fácil para quem sabe, né, gente? Já tem gente aqui, o Armando Braga. Boa noite. Gile Bartos. Marco Ribeiro. Raio Dabrito. Eliane Henrique. Beijo para vocês. Obrigada por já estarem aqui com a gente. Então, gente, está aqui o negócio. O bicho que vai pegar. E a gente está já na expectativa do joinha, né? Deixa o joinha aí, hein? Deixa o joinha com o Zé. Pintor feliz, para deixar feliz, porque você sabe, né, Vó? Pintor feliz faz coisa mais bonita. E tem mais inspiração. Célio de São Paulo, Silvana Firmo. Graça, Camilo. Beijos. Até chegamos, gente, Zé. Já tem dez joinhas. Tem gente clicando no botão de gostei. Olha lá. Então, vamos lá. Aqui as cores. Primeiro. Não tem muitas cores aqui, não. Então, eu puse as cores aqui meio longe. Deixa eu ver se vai dar para... Acho que um pouquinho mais para cá. A gente vai usar aqui azul, amarelo, laranja, um pouquinho vermelho, né? Eu vou pegar aqui... Por aqui, para me mostrar as cores para vocês. Vamos usar o branco, o amarelo. Esse rosa aqui, só para dar umas nuances, só. Esse azul, o que é o azul? Deixa eu ver aqui. Azul da Prússia. E eu vou usar um verde veronese também aqui, de vez em quando. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver se é verde veronese mesmo. Verde... Isso aqui é lá, veronese. É isso mesmo. E será que está saindo o somzinho lá? Acho que está, né? Está sim. E a gente vai começar por onde? Geralmente, as pessoas perguntam para mim isso. Por onde que começa tal coisa? Por onde que começa isso? Por onde que começa aquilo? Não é que eu copiei o link daqui para mandar para o link. Para poder compartilhar. Como é que eu copiei o link? Nossa. Ué. Olha lá. É o link lá, não é? É, mas é para mandar pelo WhatsApp. Nossa. Então, gente, a gente começa pelo sol. Daí, aquela coceirinha para perguntar por que pelo sol. É porque o sol vai ser a parte mais clara da paisagem. E se a gente começar por outros lugares, depois a gente vai chegar lá, vai ter que clarear em cima das tintas lá, vai misturar, não vai dar aquela pureza na cor. Então, a gente começa já pelo sol, daí vai abrindo. Sempre nas nossas lives, a gente faz uma luz aqui, tá? Hoje vai ser diferente, hoje vai ser aqui. Só hoje que vai ser diferente, porque hoje o esquema aqui é outro. Eu não vou fazer aqueles pôr do sol tão vermelho, senão eu vou fazer médio. Sabe aquele pôr do sol que não fica aquele vermelhão, não? Então, eu vou pôr um branquinho aqui, vou misturar um pouquinho de amarelinho para dar um tonzinho amarelinho. Até que eu acho que eu vou fazer esse sol mais alto. Ó, gente, vou mudar. Vou fazer aqui em cima. Vou fazer o sol aqui em cima. Esquece daqui. Conforme vai abrindo, ele vai ficando mais amarelinho. Só que não é amarelo puro, não. Vamos fazer uma misturadinha. Vou misturar aqui mesmo. Porque aqui vai ficar mais fácil de ver. Vamos fazer uma misturancinha aqui, ó. Vou misturar esse rosa aqui e um pouquinho de amarelo. Rosa e um pouquinho de amarelo para fazer uma cor, mais ou menos, cor de pele. Daí não encosta, até no sol. Rosa. Encosta até no sol. Rosa, mesmo bem, cor de pele. Encosta no sol. E conforme vai abrindo, conforme vai ficando distante o sol, a gente vai fazendo, vai colocando outros tons. Mas ainda não, porque aqui não vai ter mais sol. Essa gaivota aqui, ó. Vou deixar mais ou menos no lugar só dela aqui. E essa mesma cor, nós já vamos aproveitar e fazer aqui embaixo. Branco, amarelo e dar um pouquinho de rosa. senhora, deixa eu dar uma olho para o pessoal aqui rapidinho, Zé. Pode dar. Boa noite, Anderson, Antônio Nilson, Claudete, Silvia, José Olivar, Chile. Boa noite. Deixa eu travar o foco. da câmera, senão, se não é o cara dando brilho que paco. Vamos lá. Tomara que a dona Ivone, lá do grupo, consiga chegar aqui. Pois é, a dona Ivone está querendo assistir, mas ela não sabe muito, coitadinha. Ela entende muito pouco de tecnologia. Pois é. Pastor Alexandre, boa noite. Então, gente, por que eu já estou pintando aqui também? Porque isso daqui vai ser o reflexo do sol, né? Então, vai ter já essa tonalidade do sol também. E aqui, vamos abrindo. Deixa eu pegar um pincel maior para render mais. Deixa eu limpar aqui o pincel aqui, porque aqui a gente vai fazer outra coisa, né? Fazer mar mesmo. Conforme a gente vai abrindo, deixa eu pintar mais longe um pouquinho essa cor aqui. Um pouquinho de rosa, um pouquinho de amarelo para não ficar rosa também. Daí vai ficar uma cor de pele clarinha, assim. Cor de pele bem clarinha. Isso, uma cor de pele bem clarinha. Agora, nós vamos pegar o azul. Esse azul, essa... Boa noite, Marilza. Vou colocar mais para cá um pouquinho, para o povo ver a cor, né? Parece que não está pegando a cor hoje. Ó, depois a gente... Mas você está falando das cores. Azul. Esse azul, que é o azul da Prússia. Mas pode ser qualquer azul. Mas pode ser azul... Um azul mais claro, porque nós vamos clarear aqui. Nós vamos clarear e pôr um pouquinho de rosa, ó. Isso, clica no botão de gostei, gente. Daí a gente vai fazer assim. A gente vai... Pintar esse azul em volta. E vamos chegar. Acho que você vai ter que puxar um pouquinho mais para baixo. Oi? Você está pegando a tela toda? Está não. Está sim, tá? Está. Está. Isso. Ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai misturar. Tatatã, tatatã. Cuidado para não deixar azul chegar lá no sol. Boa noite, Mery. Roselinha, Gera. Vamos fazendo contorninho. Ó, esse aqui é um jeitinho mais facinho. Eu fico bolando um jeito que vai ser fácil. Nessa parte aí a gente quase nem aperta o pincel, né? É, só... Eu fico bolando um tempão aqui. Qual o jeito que as pessoas vão ter menos dificuldade para fazer? Quem já é acostumado a pintar, tem muita prática, ele não tem muito. Mas aqui tem gente que está aprendendo, está querendo começar, está querendo acertar, não está querendo errar. E eu quero que eles acertem mesmo. Então... E também tem mais, gente. Pintura ao vivo. Aquela história, eu posso errar também. A gente erra. Pode ser que dê merda aqui às vezes, mas tudo bem. Se der, ela está paga. A gente ensina vocês a errarem e corrigir. É, a gente... Quando a gente está fazendo aula, gravando um videoaula, para a gente editar assim, se não ficar bom, a gente não edita, a gente faz outra. E aqui não tem esse, não. Aqui é... A não ser que tivesse jeito de a gente... Tivesse um jeito de a gente fazer o povo esquecer. Ficou feio. Nossa, então vamos lá. Vamos fazer todo mundo esquecer disso. Mas não tem? Então, vamos... Vamos fazer ficar bonito. Torcer, cruzar os dedos, cruzar os dedos. Até o dedão do pé. Vão compartilhar aí no Facebook. Quem tem Facebook. Vamos fazer o professor ganhar bastante like hoje. É. Chegou a Fran. Oi, Fran. Da Escolinha de Pintura Fran. Que gostoso ver vocês aí. Olha, a gente vai puxando até lá. Puxando, puxando. Como eu falei, aquela hora, pintar mar é facinho. Dura e pintar bem. Né, Rosinha? É. Pintar bem. Bem... Eu até pensei em fazer um espatulado aqui do... Mas uma hora faz um exclusivamente espatulado, né? Foi um casarinho, né? Eliane, Eliane, gente nova na área. Pretinha, irmã de Eliane. Bem-vindo. Bem-vindo, então. Bem-vindo. Bem-vindo. A gente está integrando no nosso grupo aqui. Bem-vindo. E assim, conforme a gente vai indo para lá, a gente vai deixando um pouquinho mais forte o azul. Colocando um pouquinho de rosa. Ó. Ficando mais forte. Mas não chega a ficar tanto assim, não. Mais por cima aqui fica mais forte. Mais azul. Mais rosa. Ó. Mais por cima, assim. Vocês entenderam agora por que é bom começar pelo sol? Já pensou se eu fizesse o céu azul primeiro, para depois fazer essa tonalidade aqui? Será que ia conseguir deixar essa pureza de cor? Não ia. Então, a gente tem que começar... Como eu falei, a não ser que a pessoa seja um fera no pincel, né? A gente faz. Mas como eu sei que tem gente aqui que está... Na expectativa, de um jeito fácil de acompanhar... Nossa, com essa aula, o desenho, assim... Todo mundo que tentar vai conseguir. Porque vai ter o desenho para passar e um desenho bem fácil de fazer. É. Não é difícil, não. Isso aqui é um desenho fácil. Isso aí é um rosa bem clarinho, né, Zé? Lá na câmera está aparecendo o azul, mas aqui está bem lilás o céu. A nossa câmera aqui era até mania de azul. Pois é. A gente põe lilás e ela fica azul. É mesmo. Eu vou exagerar. Eu vou exagerar no lilás, para ver se... Eu acho que se exagerar no lilás, aí aparece um pouco, Val. Vamos ver. Não aparece, fica só azul. Não tem jeito. Não? Não. Deixa assim mesmo, ó. Não, dá para se exagerar, daí fica um pouco lá, ó. É. Então, tá, gente. Eu vou deixar um pouco meio exagerado o lilás aqui, para poder aparecer um pouco na câmera. Porque ela quer ficar só azul. É um pouquinho de lilás. E é só nessa cor que acontece essa zica. Tá. Agora a gente limpa bem o pincelzinho, num paninho limpinho. Que nem isso daqui. Né, Val? Chega até brilhar o olho, né? Ó. Limpa bem. Tira as bagunças que estavam no pano. Vamos clarear toda a parte inferior aqui. Toda essa parte inferior. Antônio, nisso, diz que você comprou a câmera, a câmera, deixa eu ver, sabe? Tá. Dá o tônica. É. Pois é, a câmera que nós compramos tem uma imagem espetacular, mas... Quando trata-se do azul... Só na hora que a gente põe lilás, ela faz com azul. Só esse é o problema dela. A gente vai clarear mais aqui embaixo. Vou pôr um pouquinho de lilás. Embaixo. Ó, a gente vai integrando aqui, ó. Integrando. E vai subindo com esse lilás aqui. Cuidado pra não levar esse azulão lá pra cima do sol. Não pode cobrir o sol. Pronto. O céu já tá feito. Mas não é só isso, não. Vamos fazer umas... As nuvens. Ele tá contestando ali. Tem 61 pessoas assistindo e só tem 45 likes. Ah, então eu protesto aqui. Só dá uma clicada, né, Chico? Eu vou... Cada like lá... Como que eu ia falar? Cada like... Cada like um pouco de alegria. Uma alegria a mais. E cada alegria a mais, uma inspiração a mais e pintor inspirado. Tintura bonita, né? Deixa eu pegar aqui tinta. Pintor inspirado faz pintura bonita. Vou pegar um rosa mais forte, porque quem sabe agora vai aparecer. Eu quero fazer agora um magenta, uma cor meio lilás, ó. Mais escuro, né? Mais escuro. Eu vou pegar o azul escuro, vou pôr o rosa. Vou fazer um lilás e vou dar uma raladinha no preto. Sabe aquela raladinha? Porque preto, ele é muito forte aqui. Ele vai deixar... Ele vai deixar muito escuro se bobear um pouquinho. Então a gente não quer um violeta roxão também. Pronto. Feito isso, nós vamos começar fazendo umas nuvens. Umas nuvens. Mas só que é umas nuvens poucas que eu não ia fazer aqui. Eu estou colocando longe do sol, já que vocês vão entender por quê. Quando está a tardezinha, as nuvens tendem a ficar assim, comprido? Olha as pinceladas mágicas. Pinceladas mágicas? Pincelada mágica vai ser agora, daqui a pouco. Pincel mágico. Aquele pincel mágico. Nossa. Pincel mágico. Eu adoro essas pinturas com praia, sim. Gente, agora, amarelo. Com esse pouco de rosa que eu fiz aqui. Só que agora deixando mais para amarelo. Vai ficar uma cor de burro quando foge. Esse rosa com mais o tom amarelo. Vai ficar uma cor meio parecida com ocre. Essa cor vai ser a cor que nós vamos passar na frente do sol. Vai ser assim. Umas coisinhas desse tipo aqui. Conforme vai chegando perto do sol, vai pegando um pouco da luminosidade do sol. Mais a luminosidade do sol. E mais as cores também. Então, puxando. Só que cuidado para não fazer muito encheitadinho. Vamos dar uma espacifadinha aqui e tal. Olha o Marcos chegou, Zé. Olha o Zé aí. Marcos, boa noite. Boa noite. Fui lá. Eu fui lá acordar ele, Zé. Eu fui lá acordar o Marcos. É? Fui lá no WhatsApp, chama ele. Ele anima aqui o grupo. Então, gente, conforme vai chegando perto aqui, vai ficando esse tom clarinho. Conforme vai afastando, vai ficando mais escuro. E vai daí voltando para o roxo, o lilás. Está aparecendo... Vai ter muitas aulas de rosas também. Quem que falou? Anderson. Vai ter aula de rosas. Já tem e vai ter mais, né? Já teve bastante e vai ter mais. A Toma gosta de rosa, então, vai fazer bastante rosa. Boa noite, Cris. E assim nós vamos chegando. Conforme vai afastando o sol, vai virando e ficando roxo. De novo. Então, aí a gente pode fazer umas nuvionas, assim, maiores, aqui na frente. Primeiro, mais um plano mais próximo aqui. Para não ficar também aquela... Só que as risquinhas lá, né? Senão fica infantilizado, né? Não queremos infantilizar. Então, vai que fica feio, hein, Val? Vai ficar bonito. Se ficar feio... Vai ficar bonito. Não é apaga live, hipnotiza todo mundo, faz esquecer. Boa noite, Reginaldo. Anderson. Cris. Porque aquela hora o sol estava aqui embaixo, eu mudei aqui para cima. Sabe por quê, gente? Porque quando o sol está mais embaixo, daí a gente tem a obrigação de fazer o céu mais colorido. Daí, como eu não queria que ficasse tão colorido, então eu subia para cima um pouquinho. Porque aquele mais para cima, ele fica menos. Ele ainda não está vermelho. Eu vou pegar um branco aqui, ó. Eu vou... Vou colocar bem no meio aqui do sol aqui, ó. Tá um brilho aí nele, né? É. Ai, que lindo que ficou. Aqui é a luz pura do sol. Pode colocar até com excesso de tinta, assim. Aí, gente, essas nuvens, a gente pega o branco e um pouquinho de amarelo e vamos fazendo luz, assim. Agora... O Márcio está perguntando se tela é mais fácil do que tecido. Não, eu acho tecido mais fácil pintar. Mas é o seguinte... Isso é eu, né? Eu acho tecido mais fácil, eu acho. O tecido, a gente consegue ali, parece que mais facilidade. A gente coloca a cor, a gente mistura uma cor, coloca lá, é aquela cor mesmo. Porque ele já está seco, o tinta óleo não. A gente mistura uma cor, coloca lá em cima da outra, mistura, porque de baixo fica outra cor. Então, a gente tem que estar prevendo isso e articulando. Ó, gente. Seja bem-vindo, Moisés. Conforme vai chegando perto do sol. E lembrando, povo, que nós estamos inventando essa paisagem aqui. Então, a probabilidade de ficar feia é maior. Nós estamos inventando, nós não estamos olhando. Eu até tirei um monte de xerox aqui, de imprimir um cunhado aqui, mas, para a gente ter uma noção, mas, na verdade, eu fiz do meu jeito mesmo. Ó. Fazer umas nuviúndo, mais escuro. Esse rosa. Como é que é o nome desse rosa? Que eu não falei. Esse rosa mais escuro aqui, ele é... Rosa escuro, né? Está escrito aqui. Rosa escuro. O mais claro é orquídea. Mistura o rosa escuro com um pouquinho de azul da Prússia. Que dá um relado no preto para ensinzentar um pouco, porque senão fica muito roxo. E vamos fazendo aqui as nuvens. E vamos fazendo aqui os volumes dessas nuvens, ó. Então, gente, ó. Tem que misturar meio escuro, porque vai misturar com o céu aqui, que já tem tinta. Por isso que a tinta óleo é mais difícil. Mas a gente tem que anteviver isso daqui. Esse efeito. Quer uma água, um café? Eu quero... Trai água e café. Trai água primeiro, para nos preparar o estômago. E esse pincel aqui é um pincel macio. Sumiu todas as letras dele aqui, gente? Mas, ó. Deixa eu ver se eu acho um letra aqui. Não sei se era da Condor, porque está diferente o vermelho. Mas, ó, pode ser um pincel de cerdas macias, assim. Não precisa ser marca isso, marca aquilo. Você pega o pincel, passa para lá e para cá, vê que ele é maciozinho, espelinho, firminho, maciozinho. Estão bem... Acabamento bonitinho, pode ter certeza que vai ser bom. E esse aqui, ó, é o pincel. Esse aqui é para a gente colocar tinta na tela. É bom esse. Pincel da Tigre, com cerdas firme. Pincel de cabra amarela, baratinho. Isso aqui é para colocar tinta na tela. É ele que é bom. Depois, para fazer aqueles acabamentos, coloca assim, ó, com esse pincel, é macio. Ó, nós vamos fazendo aqui umas nuvens. Precisamos exagerar tanto de porcenas nuvens, não. Feito isso, nós vamos fazer agora um pouquinho de laranja. Acho que aqui tem esse amarelo aqui, com esse rosa mesmo, ó. Vai ficar um tom meio laranjado. E esse tom meio laranjado, a gente vai dar umas nuances por baixo das nuvens. Só que eu vou deixar mais um pouquinho de rosa ainda. Um pouquinho de... Não tão laranja assim. Por baixo dessas nuvens. Ceará. Por baixo das nuvens. Valdilene foi lá, já vem aqui para falar com vocês. Por baixo das nuvens, dá essa nuança meio rosa. Esse céu aqui, o propósito, não é aquele céu colorido, destacado, berrante, não. Que nem nós fizemos numa videoaula aí. Inclusive, está ali. Vou pegar lá. Quem não viu? O que foi? Não, eu estou falando que esse céu aí é menos berrante. E nós fizemos... Olha, gente, está aqui, nós fizemos numa outra videoaula. O céu mais gritante, assim. Está aí, quem quiser ver? Só procurar aí, nas aulas, nas palestras. Isso aqui é mais suave um pouco, né? Vamos fazer um pouco mais suave. É, Val, que tem gente que não viu, que está assistindo aqui, e ele fica sabendo que tem uma videoaula, assim. Foi a tensão. Olha, por baixo, aqui nós vamos fazer uma tonalidade. Olha, uma tonalidade meio clara. Que eu misturei. Essa tonalidade que eu misturei, esse rosa aqui, com um pouquinho de amarelo. Esse rosa. Que é o rosa... Passando para dizer boa noite a todos, deixar meu like, depois assisto. Acabamos de enterrar minha sogra. Ai, que dor. Nossa. Rosa Orquídea, isso aqui. Nossa, Val. E os sentimentos do César? Sinto muito. O Anselmo. Cheguei para dar uma olhadinha. Vou acompanhar toda por... Estou sem internet. Com dados novos. Está para ficar muito tempo. No final, vejo o resultado. Estou imaginando. Beleza. Um abraço, Anselmo. Coitado. Mas a live vai ficar lá, salva. As pessoas vão poder ver depois. Por baixo das nuvens. O sol vai pegando por baixo, assim. Então vai dando essas luzes aqui. Daí nós vamos fazendo aqui uns toques aqui, porque tem bastante nuvem no céu, né? Vamos fazer um céu bem nublado mesmo. Então, gente, daí vamos fazer agora umas luzes ali. O sol vaza. Então vai ter umas nuvens. Vamos fazer umas nuvens meia cor de palha aqui em cima, assim, ó. Nós vamos passar para lá, para cá, assim. Começa a enfeitar o pavão, né, Val? Começa a enfeitar o pavão aqui. Daqui a pouco. Vamos fazer aqui umas nuvens, umas voaçantes aqui em cima. Não vou inventar muita moda, não, porque senão vai, além de correr o risco de nós fazer ficar feio, ainda vai correr o risco de demorar muito a live, né? O Anderson Pimentel comprou todos os materiais para pintar, mas estou com medo de errar. Estou errado. Errado? Pensar assim? Está erradíssimo. O material é teu, a tela é tu, os pincéis. Se errar, desmancha e para de novo. Se errar, tem que fazer de novo. Tem que acertar. Tentar, tentar, tentar. E que vai conseguir. Pincel mágico. Ele já perdeu um pouco o poder, mas ainda está, ainda está, ele ainda está até que... Acho que ele falou para ele, simplesmente comece. É isso mesmo. Ó, não vai acontecer nada além de... Além de errar. O Marcos está pedindo para eu pintar esse risco. No pano de prato. Vou pintar, Marcos. Você merece. Todo mundo merece. Então, nós vamos pintar essa tela também no pano de prato. Pronto. Prepara-se, Zé. É. Será que eu consigo? Meu Deus. Não vou ficar com medo. Se errar, mas a gente tenta. Não vou errar, não. Ah, se errar... Eu posso assistir direitinho aqui o Zé também. Se ela errar, eu dou risada, quietinha aqui, mas não fala para ninguém, não. Não é, meu? Ó, estou fazendo umas luzes em cima das nuvens. Pincel mágico, porque sem pincel mágico não dá. As luzes batem nessas pontinhas, assim. E como eu não quero fazer um céu tão berrante, então estou fazendo esses clarão com amarelo bem clarinho, quase branco. Com pincelzinho de cérebro bem macio. É o brilho do sol na luz. Vocês olham, vocês sabem que o sol está batendo nessas beiradinhas da nuvem. Só que vocês têm que considerar que uma faz sombra na outra. Então, não é todas as nuvens que têm que parecer essa luz. Ó. E assim, nós estamos chegando lá. Tomara que a Dona Ivone esteja assistindo. Coitada, Dona Ivone. Ela não sabe mexer com essas coisas, com chat. Ô, Dona Ivone, bem abaixinha, assim, no vídeo está escrito assim, chat. Se ela clica lá, que aparece tudo para você ver, escrever também. Ó, para baixo das nuvens. E você sabe que pega sol, pega luz. Só que também não pode querer exagerar. Tudo iluminado também, não. Não é assim. Eu já pintei, eu já pintei paisagem no tecido. Ficou boa, mas já faz bastante tempo. Vou pintar novamente. O pessoal está com vontade de pintar no tecido e não tem material. A gente pinta assim. É? Pode deixar. Ó, gente, aqui, ó. Conforme vai distanciando o sol, daí já não é branco mais. Daí já é mais laranja, mais amarelo, laranja. Esses nuances, assim. Está ficando bonito? Tem 78 pessoas assistindo, Zé. Que bom. Então, se eu errar aqui, eu vou passar 78 de vergonha. Se ficar feio, é 78 pessoas que vai ver. Mas não tem problema. Eu aguento. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Está gostoso, não é, Marils? Ela está falando que toda terça ela encontra amigos novos. Não sabe se preste atenção na aula do Zé ou se nas mensagens aqui. Ah, gente, eu estou dando um pouquinho mais de colorido em alguns aqui. O Marcos está ficando lindo. Será? A Reginaldo Bostos, o céu está um esplendor. Isso porque eu nem fiz o disco voando ali, né? Casal Alegre, parabéns, Antônio. Beijo, meus amores. Olha, a luz, se a gente tiver a fazer aqui, opa, fui falar e não saiu a luz. Aqui, olha. Luz discretinha. Volume das nuvens, olha. Porque as nuvens... Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Ela é novata aí também? É irmã da Eliane. É? Deliane. Beijo para você. Sim, gente. Olha. Depois talvez eu volte aqui fazendo mais coisas. Vamos voltar aqui, vamos para o mar agora. Vamos para o mar, vamos fazer a praia. Já que a gente não pode ir para a praia, vamos fazer ela, né, gente? Depois eu vou fazer uma coisinha no fim do quadro, né? Que eu estava arriscado, que eu paguei. São as garotas. Paulo Józio está vestindo de Cabo, Rio de Janeiro, tenho pintado ultimamente com tinta creme, pois minha esposa é alérgica a solvente, mas ao ver eu pintando a óleo e a lá, prima, bate uma saudade da tinta óleo. Olha, o Zé quase não usa nada assim forte. A única coisa que ele utiliza é o querosene, mas você pode pintar sem usar querosene. Lava os pincéis depois com detergente. É só ter bastante pincel, porque a tinta não tem cheiro forte. A gente, às vezes, usa máscara quando está com alguma alergia, a gente usa máscara. Também procura pintar num lugar assim, aberto, que tenha ventilação, não num lugar fechado. Isso. Voltando aqui, nós vamos fazer assim, nós vamos misturar um pouco de azul com esse azul veronese. Eu acho tão lindo esse azul. Misturar com esse roxo mesmo que estava aqui, pôr um pouquinho de verde e vamos fazer o mar. O mar? Nós vamos fazer assim, essa cor que eu misturei vai ficar aqui, ó, pra cá. E pra cá. Aqui no meio ainda não. É um procedimento parecido com o céu. Aí eu limpo o pincel, eu pego um outro pincel limpo, mas como eu só tenho outro pincel, então eu vou lavar. Tem bastante pincel, mas você gosta desse daí. Não é isso? É isso. E aqui nós vamos fazer um procedimento semelhante com aquilo lá. Essa cor que está aqui, nós vamos misturando aos poucos. A cor do céu lá, essa cor que está em volta do céu, que é do meio ali, nós já temos aqui. Nós vamos fazendo, ó, pra cá e pra cá. Só que sem exagerar, que o céu ficou muito... Agora as lives estão quase empatando. Verdade, Tire. Eu ia fazer uma brincadeira com vocês aqui, mas esqueci. Eita. Obrigada, Maria da Penha. Um beijo pra você. Não é, Val? Esqueci de fazer. Eu ia fazer um jogo de adivinha aqui. Quem adivinhasse ia ganhar a tela que eu estou pintando aqui. Ó, gente. Agora você vem chegando. Aquela cor, o céu que permanece. Vem chegando. Tudo aqui. Ui, matei o mosquitinho, que ação. Aí. Agora envolve bem. Isso aqui é só a base. Nós ainda vamos trabalhar nesse mar. Esse ladinho assim, de atravessar. Entendido. Puxa pra lá. Puxa pra cá. Nós vamos... Integrar aqui. Mas não precisa ser tão envolvido, não. Integrar já... Dá umas pinceladinhas, assim. Obrigada, Elayne. Eu vou envolver um pouquinho lá no fundo, pra dar uma sensação de profundidade. A tela também é a pincel, lá. Assim. Passar o pincel no meio dos dois. Eu quero envolver. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar novamente um verde... Com esse amarelo. Fazer uma tonalidade que meia... Ó, gente. Eu tô meia quieta, pôs a explicar pra vocês. Eu tô quieta. Eu vou fazer um escuro, atravessar essa luz. Só aqui. Tinta na parte de baixo do pincel, né, amor? Não, aqui não tem muita... Não? Não. Aqui não tem muita. Agora a gente pega o verde, que é terra verde. Mistura com o verde veronese. E esse mesmo risco que a gente fez aqui, ele vai ficar escuro. Ó. É o mesmo risco, só que ele vai ficando cada vez mais escuro, ó. Envolve aqui. Eu quero que seja um jeito mais fácil. Mais facinho pra todo mundo conseguir fazer. Aí o que vai acontecer? Esse verde veronese com um pouquinho de preto vai fazer esse mesmo risco de ficar mais escuro ainda aqui. Ou seja, é um risco escuro que vai clareando. Fica claro que no meio, depois começa a crescer de novo. Também. Um pouquinho de preto. Verde veronese, um pouquinho de preto. Seja bem-vindo, Antônio José. Obrigada pelas palavras. Também, ó. Olha os detalhes. Tem que acompanhar os detalhes pra aprender, que é pra gente fazer. Até aí eu vou fazer, viu? É. Só que aqui, gente, ó. Aqui, esses riscos já começam a fazer assim. Por quê? Porque isso aqui, quando a gente tá vendo uma coisa em perspectiva, parece que tá reto. Mas quando a gente olha de cima pra baixo, daí a gente vê as curvas. Então, na verdade, essas ondas aqui, elas estão fazendo assim. Elas estão vindo, fazendo a sombra, fazendo a curva e vindo. Fazendo a curva e vindo, ó. Chegando na praia, ó. Depois eu vou detalhar lá. Só pra vocês entenderem já, por enquanto. E aqui também tem o risco. Só que aqui, como é longe, então é parecer pouquinho. E aqui no meio, sobe. Pouquinho. Aqui no meio, fica bem fraquinho, ó. Agora nós vamos pegar o preto e o verde, o veronésio e o preto. E vamos fazer ainda mais forte ainda. Vou pegar esse verde agora aqui, que é a terra verde. Pega um pouco de veronésio, preto. Eu vou exagerar mesmo agora aqui, ó. É a quebrada das ondas que a Sheila está dizendo. É isso mesmo. Daí aqui, ó. Ó. A gente já não pode fazer retinho mais. Já tem aquele movimento. Bem-vinda, Tereza. Beatriz. Beijo pra dona Filomena lá em São Luís. Ela não deixou o comentário aqui, porque ela não sabe usar o chat. Mas ela está online lá, assistindo vocês, né? Manda um abraço pra ela. Pois é, um abraço pra ela, então. Dona Filomena, né? Aham. Pra dona Ivone. Pra dona Ivone. Eu vou abraçar essa televisão aqui, só pra todo mundo se sentir abraçado. Ele vai abraçar aqui o computador, né, Zé? É, vou abraçar o computador aqui. Pra todo mundo se sentir abraçado. É, isso aí. Eita Zé. Você tomou o café? Não tomou. Daí, daí, daí. É por isso que está difícil aqui, porque tem que tomar café. Trouxe café com leite pra ele? Eu vou oferecer pro povo café com leite pra todo mundo. Ela já bebeu quase tudo, aliás, não tinha tomado nada. Eu trouxe café pra ele, não tomou. Eu fiquei tomando aqui. E ficou bem quietinho. Então, gente, ó. E lá na frente, ó, tem também. Só que é pequenininho. Porque a gente está vendo longe. Karina, beijo pra seus filhos. Todos eles. No meio desses grandão tem uns pequenos, sim. Porque o mar, ele varia. Tem um monte de movimentos. Ele vem aqui. Aqui ele faz a curvinha, assim, ó. Faz umas curvinhas. Aí, entre esse um e outro aqui, tem também algumas coisas. Ó, a gente vai puxando pra cá um pouco e um pouquinho desse aqui pra lá. A gente vai integrando uma coisa na outra. Parece que a ponta da tela lá parece que não está aparecendo. Puta, não sei. Espera lá. Essa praia aí está fazendo eu lembrar de São Luís. Cadê Fran Almeida? Ô, Fran, cadê você? Agora está aparecendo tudo, né? Agora a gente não pegamos o pincel macio. Nossa, o Anderson Pimentel está te assistindo numa TV de 60 polegadas. Nossa. Fica lindo mesmo, viu? Vixe, Maria, assim, então, se fizer... Ela estava... Se fizer besteira aqui, ele vai ver em 60 polegadas. Amanhã vai ter a live da Fran. Amanhã é a Fran que vai fazer uma live ensinando a pintar maçãs com rosas. Ó, gente. E quinta-feira é eu. A mesma reta. Pera aí. A mesma reta. Vocês colocam uns toques de branco. Que dia que vai ser a tua, Val? Quinta. Então, quinta-feira a live da Val. E amanhã a França. E eu vou fazer uma outra live essa semana. Não vai ser na... Sem ser na terça. Sábado eu vou fazer uma outra. É. Um sábado é meu, outro sábado é ter. Terça-feira já é lei, já, né? Tem que ter. Toda terça-feira eu vou fazer. Mas nesse sábado eu vou fazer outra. Boa noite, Elisonia. Sônia. Ó, gente. Naquela reta lá. Não vai fazer pra cá sim, não. Sim, não. Na mesma reta. Põe até uma coisinha assim pra vocês verem. E começa daí a destacar ainda mais. A Chiri deve estar morrendo de vontade de pintar. Luzia Fonseca, você é muito caprichoso. Que trabalho lindo. Parabéns. Obrigada. Espera até o final da live. Vai que sai besteira ainda. José dos Santos. Não encano. Boa noite. Estou aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Jantando e assistindo. Quem que tá assistindo a televisão de 60, tá ligado? Ah, você já tá lá pra cima. Não lembro mais o nome. Ó, gente. Já fizemos a luz. Mas nós não terminamos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um branco. Misturar ele um pouquinho com... Com um azul. Vamos fazer um clarinho. Um azul clarinho. Bem clarinho. Clarinho. E vamos fazer uns toques de tinta sobre o... Olha isso, gente. Sobre o escuro. É onde a luz vai quebrar. Ó. Mas não precisa fazer em todo, não. É só em alguns lugares, assim, ó. Pega mais tinta. É o jeito... Verdade, Joana. Prático de fazer. Eu quero que todo mundo consiga fazer. Olha isso. Ó. Que legal. Eu vou falar o truque. Vocês pegam a tinta agora. Agora é a hora daquele truque. Tinta pra um lado. Só do lado. Branco, um pouquinho de azul. Num lado só. No outro lado, vocês tiram. E o lado da tinta fica no lado que vai quebrar a onda. Vocês colocam lá. E dão uma apertadinha. Daí o lado que tá pro lado de baixo fica com um pouquinho de excesso, ó. Daí dá aquela sensação... Tinta na parte de baixo do pincel. Ó, é. Dá um toquinho... Tá pegando, pareceu, né, Val? Dá um toquinho lá com uma tinta por lá de baixo do pincel, então ela vai ter um excesso por lá de baixo. Vai dar aquela sensação que a onda quebrou. Só que não vai empolgar tudo, não. É só em alguns lugares. E também não vai fazer tudo sujeitadinho pra cá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Parece que foi medido. Não, vai variar. Dá uns toquinhos lá. Mais outro pra cá. Vai com perdinho. Em alguns lugares, só dá um toquinho. Apesar que não sai um tocão, vai ser um toquinho. E aqui, conforme vai chegando aqui no meio, tem bastante tipo de praia. Essa aqui é a mais facinha. Então, vamos fazer uma assim com o mar quebrando, espirrando, outra hora. Aqui agora tem amarelo, porque agora vamos chegar aqui perto de onde tá enfrentindo a luz do sol. É o branco. A mesma coisa do azul. O branco. O branco. E um pouquinho de amarelo. A tinta só de um lado. O excesso que tá da tinta fica pro lado de baixo. E faz aquelas quebradinhas com essa cor agora aqui. Onde tá chegando, onde pegou a luz. E também não exagera, não. Aqui, ó. E depois, voltando lá pro azul de novo. A gente vai fazendo assim o basicão, quando a gente pega um pincelzinho pequenininho e vai ajeitando. É, tem coisas que não dá pra fazer tudo com o mesmo pincel. Tem que ter o pincel. Tem que ter o pincel mágico. Tem que ter o pincel no espaço menor. Aqui vai quebrando a onda. Nessa distância aqui não aparece muito detalhe, não. É, Vini Girolometo. Bom trabalho. Tá ficando ótimo. Obrigada. Obrigado. Eu também tô aqui na expectativa. Claudiano Rodrigues Neto assistindo ao vivo pela primeira vez. Osasco, São Paulo. Um abraço, Claudiano. Obrigado, né? Seja bem-vindo. Por estar assistindo nossas lives. A Marilsa acabou a novela. Passei para a TV de 60, como o Anderson. Dizem neste céu, Zé Arantes. Mágico é o senhor Zé. Não, o mágico é o pincelzinho aqui, ó. Esse aqui já tá perdendo poder, mas ainda tem. Mas esse pincel aí, sem você, não ia conseguir fazer. E você tem um pincel. Então, ó, gente, ó. É você e o pincelzinho. Uns risquinhos agora. Pra lá. Pra lá, pra cá. A Praia de São Luís. Ai, Jesus. Que coisa linda. Olha aí, Dona Filomena. A praia. Ó, dá um abraço na Dona Luísa, tá? Fala pra ela que eu falei o nome dela aqui também. Aqui, ó. Vamos fazer um pouquinho mais pra lá. Mais alto. Porque eu quero destacar uma montainhazinha aqui. Então, eu vou fazer lá. No fundo. É, não é, Marilza? O que, Vão? Eu tenho razão. Que você, esse pincel sem você, nada. Não, pincel sem eu. Conexão Brasil Marrocos. Uou! Uou! Se é uma maneira de cumprimentar, uou! Ó, vamos fazer uma montanha aqui. Mas ela tá lá longe. Ela não vai ser uma montanha, assim, tão destacada, não. Só. Você colocou montanha também? Vou colocar uma montanhazinha aqui. E ela vai ser azul. Porque azul... Fran, você já compartilhou lá no Facebook? Quem que é? Ah, Fran? Olá! A montanha. Obrigada, pastor Alexandre. Esse povo que estão assistindo aí, eu sei que são tudo gente boa. Maravilhosa. Só gente maravilhosa mesmo. E a gente fica tão emocionado saber que está sendo visto por um monte de gente boa. É, isso é um... Nós estamos programando. Pra quem tá assistindo aí e ainda não sabe, nós temos um grupo. Tem uma pergunta aqui do Anderson. É? Zé, ficaria bonito fazer esta paisagem em preto e branco e só o barco com cor? Estou pensando em pintar uma assim. Ó, você faz do jeito que você quiser. Daí, depois de pronto, a gente vê se ficou bom. Ficou feio. Ficou muito feio. Você mostra pra mim também, pra dar risada, juro? Mas pode ser que fique bom. Fica porque vai ficar uma noite, né? Uma noite. E aí ele vai colocar a luz só no barco. Eu tô brincando, olha. A gente tem que tentar. É assim, faz lá preto e branco e taca lá o barco colorido. Se você achou que fica esquisitão, colore tudo daí. Ó, gente. Eu fiz, eu não expliquei nada aqui porque não tem o que explicar. É só fazer uma nuança mais clara porque tá mais longe. Um azul. E um azul mais escuro um pouco, que eu coloquei um pouco de roxo, de rosa aqui, pra ficar meio que roxo. Mas só que a câmera aqui, como ela tem mania de não querer mostrar roxo, então daí ficou azul. Mas não tem problema. Então aqui as montanhas mais longe e as montanhas mais perto. Como tem um sol lá? Então é óbvio, é evidente que vai vir uma luz nessa montanha. E essa luz vai ser, como é uma luz da tarde, ela não pode ser uma luz assim, azul clarinha. Ela tem que ter a tonalidade da tarde também, ó. Tinta de um lado do pincel, o lado que tá com a tinta é o lado que tá pro sol. Dá uma iluminada, umas pinceladinhas, só assim. E aqui também, ó, nesse lado da luz, ó. Dá uma coxa coladinha, pincel, pra ficar natural e tal. É, dá uma tremedeirinha. É, uma coisinha. E daí, conforme vai vindo pra cá, já vai diminuindo a intensidade, ó. Diminui. Também, ó. Vai diminuindo. Como eu tô imaginando que essa montanha aqui é uma montanha pedregosa, bem rústica. Não. Então eu tô fazendo assim, já pensando nisso, dando uns pincelados meio reto, assim, ó. Ó, aqui também, ó. E não pode exagerar também nessa luz, porque senão daí acaba tirando o efeito. Solange Alcântara. Não sei se sou gente boa, mas estava até agora de tocaia para ver se ficaria bonito, porque não é o meu tempo preferido, confesso. Confesso que estou amando a tela, viu? Que bom que você tá gostando, Solange. Você é gente boa, sim. Claro. Tenho certeza que é. Joana de Fátima, Zé, Val... Zé, você e a Val, que nos está... Nos está nos fazendo muito bem. Deus abençoe vocês dois. É bom estar aqui em companhia de vocês. Maravilhoso. Ó, conversando aqui. Claro. Ó, gente, agora vamos envolver um pouquinho isso daqui, ó. Deu uma alergia, acho que foi secante de cobalto. Chegando. Ó, agora vai puxando um pouquinho mais. Puxando por baixo, assim, envolvendo essa sombra. Vou pegar mais branco aqui. Pode mandar, Anderson, para nós. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, é só adicionar aí, ó. 43. Deixa eu escrever aqui. Ó, vai batendo, vai batendo, a água vai batendo na pedra e vai ficando mais branco. Então, aqui, vocês podem abusar um pouquinho do branco. Ó, sempre pincelado assim, sem fazer assim. Sempre fazer uma pausinha. Ó, e sem envolver muito também, ó. Ó, a água venta na praia, ela bate nas pedras e fica branco. Eu acho que não vai ser complicado para as pessoas fazerem, não, né, Val? Vai ser fácil acompanhar, né? Então, gente, eu quero, eu tenho um monte aqui que eu cheiroquei, que eu, para me ter uma referência, daí eu estava bolando um que fosse fácil das pessoas fazerem. Aí o número para entrar no grupo. Envia a solicitação de amizade para o Zé e aí ele coloca vocês no grupo, tá? Ah, é, não terminei de falar. Nós temos um grupo que eu fiz o grupo só para isso mesmo, para as pessoas mostrar as artes deles para nós, para os outros também, que estão no grupo. E o grupo está um vucu-vucu danado. Está muito gostoso o nome do grupo é Família de Artes. É. E daí está todo mundo lá feliz, mostrando as suas artes. Tem gente que não aguenta, porque tem muita imagem, muita coisa, sai. Mas é só limpar o celular, né, Val? Pode, passou para cá. Eu vou deixar o link, falando isso, esqueci de deixar na descrição do teu vídeo, Val. Mas eu já dei o número aqui para te adicionar, né? É. Então, gente, ó. Aqui, como está perto... Estou louca para ter uma tela e um ou uma de suas passadeiras, Val. Nossa, então corra para lá. Temos bastante tela e passadeiras. Que gostoso. Eu só gosto, gente louca. Falou que está louca. É, Val. Filmar da Silva. Parabéns, vocês são abençoados. Somos mesmo. Olha, gente. Agora não fazer assim. Agora, pensa que é só molezinha. Agora que vai vir o pepino. Agora que a porca torce o rabo. É, isso. Agora que a porca vai torcer o rabo. Boa noite, Zilda. Ela está falando assim. Boa noite, meus amores. Está ficando lindo demais. Estou amanhando, durmo muito. Ah, estou amando muito. E a gente vai digitar as coisas no celular e eles acabam enviando coisas assim. É, celular no outro dia. Lá no fundo também vai ter. Obrigada, Marisa. Anotem aí o número que é para depois adicionar a gente. A Chico disse que já estava achando difícil. O quê? A pintura. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem o desenho. Vai passar. Essa tela é 50 por... 60, né, Zé? Não. 40 por 60. É. Passou o desenho, assiste um pedacinho. Ah, eu não... Ah, é fácil fazer. Essa que eu fiz aqui. Aquilo que eu falei. Pintar mar é fácil. Dura e pinta bem, né, Val? Eu vou fazer uma coisa aqui, que eu vou voltar ali para o céu, porque está comichando. Eu não estava fazendo um negócio aqui, se não fizer logo. Pode adicionar a gente lá no grupo, viu? Vou fazer mais umas nuvezinhas aqui, ó. Lúcia, Miquel Lute. Pode adicionar sim, com certeza. Aqui é no grupo? Então, gente, pode ir. O grupo é para todo mundo, nossos artistas. Não é só artista, pintor em tela, não. Pintor de tecido, pintura, artesanato. Lá tem tudo, é arte lá. É a família da arte. Porque a gente que gosta de pintar, gosta de tudo isso. Isso mesmo. Fazer mal. As ondas ali já estão se mexendo. Pois é, eu quero que fique bem fácil para eles fazerem. Então, não vou inventar muita moda, não. Ó, gente, agora eu vou fazer... Tem pedra aqui ainda, mas eu vou vir para a praia aqui. Vou vir para a praia aqui. Agora, como eu não tenho a cor aqui que eu preciso, então eu vou ter que misturar, gente. Qual é a cor que você precisa? Eu queria um óculos agora, mas... Nossa, que tanho de tinta aqui, Zé. Ih, agora é uma alergia. Qual é essa aqui mesmo? Amarela, Zé. Mas não tem problema. O povo aí vão saber como é que mistura ocre. Como é que faz ocre. Qual é essa aqui? Essa é amarela, Zé. Ixi, a tinta deu alergia. Mas vai com alergia e tudo. Não tem um vermelho? É um vermelho, Zé, Zé, Zé. Fala ou escuro? Esse aqui? Ixi, é uma alergia pior. Ó, botei um vermelho lá, tá tão gostoso. É? Então, gente, ó, vermelho. A Valdelena colocou fora do ângulo e do lugar de visão. Vermelho, com amarelo. Vai dar um laranja. Um laranja. Laranja com preto. Cadê o preto, ó? Acabei de ver. Mas só que esse preto, vocês tomam cuidado, que é um pouquinho só. Laranja. Um laranja meio... Meio... Meio fortão, assim. Dá um toquinho de preto. Pronto. É ocre. Já é um ocre. Só que eu falei, os pretos exageraram. Mas eu queria uma cor exagerada. Esse barco, ele tá na praia. Então, nós vamos fazer a praia. Só que eu vou fazer primeiro aonde tá o refletir no barco. Que é escurão. Deixa eu ver se tá aparecendo. Se eu pular, se eu pular, se eu pular, se eu pular, se eu pular assim. Pode aparecer. Então, o barco vai refletir na areia molhada. Então, ele é escuro. Por que que é ocre aqui? Porque aqui já é areia. E na areia... Quando molha, ela fica escurão, assim. Daí, esse mesmo ocupe com branco vai dar a cor da areia. Então, olha, eu fico falando a cor pra vocês conseguirem pintar. Carmen Rodrigues. Olá, desde Espanha. Acabo de pregar e... O quadro está muito avançado. Isso, vou ver a... Cornélio, desde o princípio. Ah, ela tá falando que depois ela vai assistir desde o início. Ah, é bom. Que o quadro já tá bem avançado, mas ela vai assistir desde o início. Bom, vai ficar lá salvo. Se ficar bonito, vai ficar salvo. Se ficar feio, não. Então, gente, ó. Esse ócreo que nós fizemos com branco vai dar a cor que a gente quer. Tem gente que gosta de colocar uma cor... Eu não gosto de exagerar nas cores. Não, fazer aquelas cores desaiadas, coloridas, azul, não sei o que. Eu gosto mais ou menos a cor... E o Ronaldo Munoz. A cor natural, foi? O Ivonaldo Munoz. Há uns 10 anos, comprei um DVD do Zé Arantes. Como pintar um rosto. Desde então, acompanho o trabalho do artista. Sempre aprenda alguma coisa. Eu tenho os DVDs até hoje. Antigo lá. Abraço, Ronaldo Munoz. Obrigado por ter comprado o DVD. Agora não precisa comprar mais DVD nenhum. Porque agora é tudo grátis. Né, Val? Agora é tudo grátis. E ainda a gente fica feliz com isso. Boa noite, Antônio Munoz. Vá dormir para amanhã acordar. O que você está mandando eu dormindo? Ele está dizendo que ele precisa dormir. Porque ele tem que acordar cedo. Ô, coitado. Não, mas amanhã vai estar lá a live e vai para assistir. Depois assiste. Um abraço. Obrigada por estar aqui até agora com a gente, tá? Então, gente, olha. A gente faz de novo o óculos, porque eu fiz muito pouco, com branco. E vamos fazer areia. Aqui é onde está na reta. Deixa eu pôr mais branco. Aqui é onde está na reta do sol. É clarinho mesmo. Porque está molhada essa praia aqui. Aqui tem um pouco de água. Então, aqui vai ser tudo claro. Só que esse claro, conforme vai tendo água, ele já vai ficando tom azul. Só que aqui ainda é uma base. Depois nós vamos fazer aquelas ondinhas que vêm rolando por cima da praia. Como é que é o nome dela? Muito obrigado, Jeaneta. Obrigado. Muito obrigado pela atenção que dá, por assistir, né, Val? Porque o que seria de nós, artistas, se não tivesse ninguém para ver? O que graças teria? O que graças teria a gente fazer as coisas para ninguém ver? O Antônio José. Muito mais importante o povo que assiste. E aí, Val, está faltando 1.700 inscrições para a gente ter o prazer de ganhar uma tela sua. Mas o mais importante será ver você conseguir um grande público para assistir suas aulas. Pois é. Hoje eu ia fazer uma novidade para vocês, mas esqueci. Mas a próxima, sábado, já vai ter. Eu vou fazer um joguinho de adivinha toda vez que fizer uma live. Vou deixar uma coisinha aqui do lado, aqui, para adivinhar. E quem adivinhar o que tem dentro. E quem adivinhar vai ganhar a tela. Toda vez. Toda vez que eu for fazer uma live, eu vou fazer um joguinho de adivinha. Vou dar uma chance de pessoal ganhar um quadro toda a live. Olha, gente, onde a areia molha, a tendência é ficar mais escurinho. Porque a areia molhada fica mais escura um pouquinho. Ela lava, ela tira um pouco a areia, a água tira um pouco a areia e fica um pouquinho do barro. É? É. Aqui a gente vai fazer uns lances aqui, ó. Eu até vou fazer aqui uma... Já umas ondinhas aqui, entrando aqui. Então, eu vou usar só o branco. Antônio Zé, mas esta que você está pintando, já estou comprando. Não venda para ninguém. Opa! Que legal, hein? Tá bom. Vamos guardar essa. Olha, aquelas ondinhas que sobe na areia e depois ela vai subindo, vai descendo. E aqui ela bateu no barco e veio assim, ó. Tá. Isso porque ele não mora na praia, né, gente? E eu que morei lá na beira da praia, não sei pintar uma delas. Mas eu já morei na praia, sim. Tá bom. Mas não precisa morar na praia, tem tanta foto. Olha, gente, aqui, ó. Quanto mais na praia vai chegando, menor as ondinhas. Tá, eu te faço o preço lá pra eu usar. Baratinho. Então, foi lá, tá, Antônio Zé? Um abraço. Então, vendendo essas telas baratinho. É porque essas telas, a gente vendendo, a gente vai poder comprar mais dessas telinhas aqui pra gente fazer as lives. Essa daqui, ó, esquecemos de falar, ó. Essa tela que a gente tá usando, ela é... Ela é do nosso amigo lá. Ela é uma tela espetacular. Vocês estão vendo? É tela boa, é pincel bom e pintou maravilhoso. A arte tela Buquerque é dele a tela. Ele vendeu pra nós e eu tô adorando a tela dele e tô recomendando pra todo mundo. Não é propaganda, não é porque não estão ganhando nada, né, dele, né? Mas só o prazer de pintar numa tela tão gostosa de pintar e ele vender as telas dele. Bom material ajuda bastante, gente. Com certeza. Claro, a gente fazendo uma tela boa, a gente tem mais acabamento a pintura. As pinturas ficam mais acabamento. Pera lá. Uma alergia tão grande agora. É verdade, Antônio Zé. Vai ficar muito bem na parede. Essa daí. Vai. Ele mora perto da saia. Então, gente, ó. Onde a água pega, fica um pouquinho escuro. Aqui tem o fio da câmera aqui. Tira pro lado. Deixa eu segurar um pouquinho. Pronto. Ó. A onda vem. Mola a areia. Ó. Em perspectiva. Então, onde a areia tá molhada, é mais escurinho. Parabéns, Laureano. Você vai receber um bom material, viu? Então, eu vou deixar o endereço, o contato dele, do, do, o quer aqui da tela, lá no, 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 como é que é lá? E ele envia, ainda dá bônus, por causa do freio. Descrição do vídeo. Isso. E ele tá no nosso grupo também. Eu coloquei ele lá no grupo, porque às vezes a pessoa quer comprar, quer o endereço, então daí ele já vai tá lá. Ele já responde. Né, Val? A Chira, é verdade, Chira, você tem tudo isso aí mesmo. Tá precisando de companhia pra pintar junto. Eu vou fazer aqui o barco. Passar logo minha energia pra não poder falar mais. Pra não poder falar mais. Então, gente, eu vou colocar um fundão aqui no barco, ó, escurão. Escurão. Esse escuro não é preto puro, não. Eu vou misturar preto, vermelho. Vou fazer uma mistureba aqui, ó. Eu tenho que ser uma cor escura. Tipo pó de café. É, tipo pó de café. Pode pôr amarelo, vermelho e preto. Eu vou fazer uma cor escurona. É uma base. Marrom. É. É uma base primeiro. Eu vou colocar já essa tinta antes de fazer o acampamento aqui pra vocês já sentirem o efeito do reflexo. Tá? Não é, Val? Vou dar chance pra todo mundo ganhar tela na próxima live. É. O que você vai fazer? Eu vou colocar, eu vou fazer um... Vou pôr um negócio aqui, dentro de uma caixinha aqui. Quem adivinhar o que que é? Ai, meu Deus. Toda live minha eu vou fazer isso. Daí quem adivinhar... Eu garanto que alguém vai adivinhar. Vai ser sempre assunto, coisa relacionada com arte, né? Ah, tá muito beleza. Eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de ganhar uma tela cada vez que quiser. Eu não posso dar uma tela cada vez que eu pinto, né? Porque senão eu não entro mais uma chancinha que vai ter. Eu quero que o povo tenha uma razão a mais pra assistir. Não é só aprender, não. Ainda tem uma chance de ganhar. Claudio Gonçalves chegou agora. Boa noite, Claudio. Bete Souza. Tá dizendo que tuas mãos são abençoadas. Oh, meu Deus. Será? Verdade. Tem que dizer que é mesmo. Confirmar. Olha, gente. Essa aqui eu não expliquei muito o que não tem que explicar. É só fazer um fundão escuro em todo o barco. Primeiro, né? Até aqui. Depois encher aquela partezinha lá de dentro. Também bem escura, ó. Pode soltar o cabinho. Muito gosto de cachecolhar na picanha. Pergunta do café que o senhor gosta. Difícil. Hã? Pergunta do café. Já falei, seu Zé, é difícil? Pergunta do café que o senhor gosta. Ah, qual café que a gente gosta? Ah, qualquer um. Não, qualquer um não. Não, mas se a pessoa chega e oferece um café para a gente, se uma pessoa oferece com tanto amor, a gente vai gostar, sim. Eu tomei uma vez até duas canecas de cappuccino, com a morri, só porque a pessoa deu com amor. Seria maravilhoso ganhar uma tela sua, mas nós já estamos presenteados com suas lives, com sua forma de ensinar, com sua simpatia. Tudo isso já é um prêmio. Ieda Bili, parabéns, Ieda, pelas palavras. Obrigada. Obrigado pelas palavras tão gostosas de ouvir, né? De ver, de ler. Boa noite, Sandra Santos, beijos. Então, gente, nós já fizemos o basicão aqui, o fundão do barco. Eu vou fazer meu acabamento. O nosso café favorito é Itamaraty. É muito gostoso. Não, nós estamos fazendo propaganda, né, Zé? E acaba sendo uma propaganda. Acaba sendo. Quem gosta de café vai comprar esse. É delicioso. Pronto, falei. Se Itamaraty nos ouvir, mande café para nós. Pois é. Nos patrocine. Porque aí, cada vez que a gente for fazer uma live, nós botamos uma xícara de café bem grande aqui. Eu preferia o patrocínio da tinta gato preto. É. Ninguém se manifesta para patrocinar a nós. Daqui a uns dias eu vou fazer tudo diferente, Val. Vou falar assim, ó. Essa tinta aqui é a menos pior. Mostra a chifrinha vermelha. Mostra a gente que a Xire conhece. Ó, a Xire, conhece a Xire? Xire, você lê? Vou mostrar muito, senão que não é propaganda. Né, Val? Se ninguém patrocinar, nem uma tinta patrocinar, nada, eu vou falar assim, ó. Vocês pintam com essa aqui que é menos pior. Pega o gato preto e fala, vocês pintam com o gato preto que é menos pior. Nós vamos fazer tudo diferente. Pronto, gente. Agora vamos vir de novo para o mar. Depois eu volto para o barco. Só para vocês entenderem ali a sombra. Obrigada, Gilmar. Ó, vamos fazer isso que nós fizemos aqui e para cá, ó. Do jeito mais simplinho que eu estou fazendo. Isso aí é aquela horinha que a maré está se despedindo da areia e vem dar uma lambidinha no chão da praia. Nossa. Nossa, que romântico. Eu sou poeta. De onde é esta xícara? Que delícia vocês lembrarem. Claro, eu escondo do Zé, né, Zé? A xícara vai quebrar. Aqui é uma escondeção, coisa de mim também. Tira, e toda vez que eu vou para o Maranhão eu deixo essas xicrinhas escondidas para ele não... Vindo do cofre. Não perder. Você nem sabe. Guardo tudo com muito amor e carinho. Pessoal, além deste presente de live, o Zé e a Val também não tem um encanto nenhum deste YouTube que tem um curso completíssimo e com qualidade e muita humildade que estes dois fazem. Obrigado, Cláudio Gonçalves. Obrigado, minha. O Zé ganhou. O Zé ganhou. Ganhou. Olha, Zé. Você ganhou. Você ganhou. Obrigada, Silvia Miranda. Um beijão para você, viu? Seja bem-vinda no nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Pois é, Xícara. Guardo. Toda vez que viajo, coloco dentro do armário para quando eu voltar, eu te... Olha, gente. Agora uns risquinhos assim, ó. É as ondinhas da beirada do mar. Bem fininho, ó. Em perspectiva, assim. Então, essas ondinhas é o seguinte. Vocês dão uma envolvidinha do lado de dentro, assim, para ficar um pouquinho mais claro do que é. Quer dizer, um pouquinho mais claro, em cima do escuro. E na pontinha, vocês daí deixam o excesso da tinta aqui também. Eu vou dar uma envolvidinha para o lado de dentro. Nossa, que roncadeira na minha barriga. Não posso tomar leite mágico. Nossa, roncou tão alto aqui que eu acho que o povo ouviu lá. Pensei até que fosse um... Ai, ai. Um leão ronca. Os nanos. Ó, gente. Conforme vai ficando lá longe, vai sendo menorzinho essas ondas. Tanto é que agora eu estou fazendo com o pincel mágico. Com bastante excesso, né? É, bastante excesso. Vai ficar aparecendo... Vai dar o volume. Nossa, a gente tem que chamar o Cléber Nunes para assistir também as lives. Vamos dar um tchan, um barco aí, já, para... Para dar uma animada, né? Não é, Val? Então, eu vou fazer primeiro... Eu vou fazer uma luz aqui em cima, porque o sol para lá vai bater aqui em cima, né? Então, vai fazer uma luz. Então, para isso, eu vou usar um amarelinho com branco, bem clarinho. E vou colocar um pouquinho de óleo de linhaça. Se eu achar... Olha lá, olha lá. Pega lá para mim. O quê? Óleo de linhaça. A Shirley está lembrando de um pôr do sol que você pintou. Esse pôr... Esse pôr do sol está no YouTube também, Shirley. Está e a tela ficou no hotel. Não foi? É. Ó, gente... Dá saudade desse tempo, hein, Shirley. Mas está bom aqui também. Muito bom. Falta você vir aqui. É. Ó, deixa a tinta um pouquinho diluidinha agora. Mas nem tanto assim. A ponto de ficar escorrendo. E vamos lá. Cadê o meu apoio? Peraí. Verdade. Ele deu o lá. Eu estou com uma de gira. Está te apagando, está na energia. Vai lá, hein. Não, peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro, né? O que é que fala que eu pego para você? Mas eu não sei o nome do negócio. Aquele coisinho de apoiar a mão. Ah, eu sei. Esse? Ah lá, aquele lá. Aquele lá. Aí, gente. Um apoiozinho vocês têm que ter também. Um apoio para o bracinho. Com a tinta molinha agora. Vamos ver aqui a luz. Opa. Barberi. A aparecida. Oi, Val, professor. Cheguei agora. A Cidinha? Estava dando aula. A aparecida paleta. Ah, a Cidinha, lá de Bandeirante. A Cidinha de Bandeirante também é outro ser de luz. Então, Cidinha, nós estamos aqui. Está quase no final, mas você pode assistir depois. Não, a apaga e faz de novo. Né? A apaga e começa de novo. Tá, gente. Aqui em cima. Coloca umas pedrinhas na areia. É onde pegou a luz do sol. Ela disse que sim. Vai assistir depois, Tudinho. Então, tem gente pedindo para você colocar uma pedrinha. Vai ter pedrinha. Vai ter pedrinha. Hoje só não vai ter gotinha. Porque já tem gotão. O mar, né? Apaga e começa de novo. É, vou começar de novo porque a Cidinha chegou. Vou repetir, Ida. Amanhã é a Fran da Escolinha de Pintura, tá? É o mesmo horário, sete e meia. E depois de amanhã, quinta-feira, sou eu. Também o mesmo horário. Rapitou com a minha perna. Para quem gosta de pintura em tecido, tem o canal da Fran e tem o meu. Ó, gente. Aqui em cima é a luz do sol, pega direto. Como é que eu consegui colocar esse clarinho em cima do escuro? Porque eu misturei. Pus um pouquinho de óleo. E com o pincel mágico. E aí vem preenchendo, né? Só um toquinho, sim. Já repete o dia das próximas lives. Já falei, tá? Toda terça-feira vai ter live. Toda terça-feira live foi eu. Live foi eu. Live foi eu fazer live. Mas, geralmente, no meio, entre uma live, entre uma terça e outra, ou eu ponho um vídeo lá, ensinando a pintar alguma coisa, ou faço uma live mesmo. O Zé vai fazer sábado novamente. Ó, gente. Agora vamos fazer a beiradinha do barco. Só lá. Para cá ainda não. Cadê o Alexandre, hein? Você quer vermelho, barco? Põe um vermelho aí. Para dar um... Para alegrar um pouco. Vermelho, Zé. Só um toque, né? Ah, tá bom. Ó, gente. Duas pinceladas. Se vocês não conseguirem fazer com duas pinceladas, podem fazer com quanto for necessário, mas do jeito que vai vindo para cá, vocês vão envolvendo. Pode mandar, Reginal. Pode mandar, sim. Aqui tem luz, porque... Está batendo a luz do sol aqui na água, da água está refletindo. E aqui também tem, só que aqui já é bem menos. Aqui é bem menos, ó. Só mesmo um pouquinho. Só que quase no meu negócio sumiu tudo. Será que está saindo bem lá as imagens, tudo? Será que está assim? Ó, gente, aqui tem um pau. Não sei ainda quando é que vai ter a de girassol, mas não vai demorar, não. É... Foi de... de rosas que eu pintei agora. Agora vai ser fruta. A próxima vai ser fruta. Agora vamos lá fazer mais detalhes. Agora o pincel mágico. Você sabe que tem que ter pincel mágico, né? Como é que é o nome? Ah, está aqui. Pincel da Condor. Obrigada, Matheus. De pelo comprido, fino. Vocês... É, tem que ser um pelinho comprido, cerdas longas. Essas cerdas longas, a gente consegue fazer risco, mas preciso. Agora, preto. Eu vou pôr um pouquinho de óleo, porque eu quero que deslize a tinta agora. Eu gosto de fazer o espatulado também, assim, o mar. Preto. Preto. Pega um apoio. E vamos fazer agora os detalhes destacados, mesmo. É pincel liner. Isso mesmo, Cláudio Gonçalves. É. Pincel liner. É que ele não lembra mesmo, mas ele fala pincel mágico. Não, aqui é mágico. O que vai comprar lá é liner, mas depois tem que levar lá na bruxa para ela encantar. Daí que fica um pincel mágico. Ai, gente. Esta criatura. Opa. Hoje, só porque eu estou falando em mágico, mais que eu encanto. Hoje, também. As tintas que sobram, às vezes, eu coloco num potinho desses de... de isopor e cubro. Mas quando é muito pouquinho assim, a gente nem guarda, porque vai fazer aquela melequeira, sabe? Os toquinhos para lá e para cá, assim só, já está bom. E quando a gente está dando aula, normalmente, que agora não podemos, né? A gente utiliza essas sobras de tinta junto com os alunos. Aqui na beiradinha, aqui, tem uma madeirinha mais grossa. Pode ser. Não, mas sábado vai ser o Zé. Esse sábado. No outro sábado, que vai ser a minha. Tá? Vou fazer abacaxi, sim. Você está querendo fazer abacaxi, minha flor? É a Silvia que está pedindo. E toda vez... Eu acho que a Silvia está querendo, é. Ela não gosta de nós, não. Abacaxi. Mas, olha, gente. Abacaxi ainda é molezinho. Vocês querem ver duro mesmo? É pintar uma jaca. O Antônio José quer te dar uma sugestão. Pode. Nossa, com todo prazer, nós aceitamos a sugestão. Coloca uma corda na ponta da canoa, sobrando para fora. Ancorado, para ancorar, né? Tá certo. Ele vai fazer, sim. Nós vamos fazer. Ele já vai... Não, já ainda não, porque eu ainda tenho umas coisas para fazer aqui. Depois ele vai por cima. Mas já comi choro, ele vai tentar fazer. Então, é isso. O barracão. Muito, mas não, já tá bom. E podemos fazer até um... Acho que um... Um treco aqui, né, Val? Pode dizer que tem uma... O remo. O remo ali dentro, enfiado ali. E umas coisinhas lá, tal. E essa... Essa luz aqui, vamos diminuir ela. Deixa ela começar mais... É assim. Se a gente começar a alisar muito, também, eu não gosto. Eu gosto que fique bonito, mas as pessoas olham e falam... Que pintura legal, Zé, pincelada, tinta, 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 é isso. Então, é assim que nós queremos. Aqui. Tinta. Sérgio Maria dos Santos. Imagina o José pintando a fonte do Ribeirão, lá de São Luís. Eu já mostrei uma foto para ele já faz bastante tempo. Acho que ele nem lembra mais. Um centro histórico, aqueles casarões lindos, né? Agora, eu vou fazer uma coisa, gente. Que vai ser o... Acho que vai, né? Vamos ver. Torcer para que eu esteja certo. Vai ter live no sábado. Vai ser do Zé. Porque a gente vai ser quinta. Eu vou fazer uma outra live sábado. Sábado, no mesmo horário. Não sei nem o que ainda, por enquanto. E eu tenho uma live sábado no Facebook. Lá no... No grupo. Então, por isso que eu não posso fazer à noite. Vai ser no Facebook. É, nós estamos querendo fazer no Facebook também, mas não gosto muito do Facebook. Eu estou no grupo pro arte. Então, é por lá que eu vou fazer a live. Vai ser à tarde. Eu não lembro o horário ainda. Mas eu vou falar lá no nosso grupo. É, né? Olha, gente. Eu fiz questão de colocar esse passarinho com asinha lá na frente do sol, porque daí dá o contraste. vai dar mais vida no sol e no passarinho. Com o escuro na frente do quadro. Só que um passarinho sozinho não dá, né? Ele tem que ter a parceirinha dele. Então, vamos fazer mais um. Tá certo, Amaro. Depois você assiste tudo. O Anselmo. Voltei para ver o final. A internet já está de volta. Que bom, Anselmo. Que obra de arte. Estou encantado. Está muito perfeito. Parabéns. Obrigado. A Silvia quer mesmo que eu pinte abacaxi. Pode deixar. A gente vai pintar assim. Não esqueceu do abacaxi mesmo. Meu Deus do céu. Então, pintar a jaca é o seguinte, gente. Ele tem umas coisinhas que se você fizer um por um, é milhares. Não dá. E se fizer batidinho também não dá. Então, ficou naquele ponto que não tem jeito. Ó, gente. É só a silhueta do passarinho. Vou fazer aqui. O rabinho dele. A silhueta dele. Mas tem que estar certinho. Tem que estar certinho. Se vocês não conseguirem fazer, vocês pegam um modelinho aí, olha no Google mesmo, em qualquer lugar. Tem um site que chama Pixabay. Vocês vão lá. Lá é livro de direitos autorais. É a coisa que está sobre domínio público, ou sobre aquela criativa. Como é que é lá? Esqueci o nome daquele negócio lá. É livro. Então, é site de milhões de imagens. Pixabay. Então, vocês podem ir lá. Pode copiar de lá, que não vai dar rol nenhum. Inclusive, eu mesmo coloco muita imagem lá para o povo mesmo copiar. Então, nós vamos fazer mais passarinho aqui, porque tem que ter o passarinho. A mulherzinha dele. E os filhinhos. Filhinho. Filhotinho. Mas só que... Eu vou fazer mais longe um pouco, né? É. Faz o filhinho. Vamos ver como é que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer aqui agora. Boa noite, Marilene. Professor, uma vez você disse que o mais difícil que você pintou foi um pedaço de carne. Foi. Quem que falou isso? A parecida. A parecida? Fazer um pedaço de carne também é difícil, hein? Sorte que é feio, ninguém quer fazer. Porque, olha, é o bicho de sete cabeças. É só, gente. Vocês fazem só a subletinha do passarinho, o corpinho dele, faz o rabinho. Já é. Tá, tá, tá. E põe lá no fundo. Vocês podem fazer só um. Só alguns. Daí vocês falam tanto que quiserem. Eu vou fazer só mais um aqui. É, também não precisa encher. Não precisa encher de passarinho. Fazer aquela passarinha. Só que não acabou o passarinho, não. Não acabou o passarinho, não. Agora, a gente vai fazer uma cor clarinha. Clarinha. Que é aquele branquinho com amarelinho. Tá aqui, acho que tá dando pra ver lá. Amarelinho. É. Eu vou pegar isso. Eu vou deixar o pincel bem fininho. E vou fazer uma luz nele. Essa luz. Ou a gente deixa lido. Ou então estraga tudo. Escreve o nome do site das imagens. Como é o nome? Pixabay. É com X, né? Pixabay. É. 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 É tudo junto? Pixabay? É. Ele é. Oi? Como é? Pixabay. Assim? Pixabay. Com X. Sim? Deve ser. Pois é. Eu acho que é isso aí. Pixabay. É Pixabay. Como é que se chama Pixabay em inglês? Não é bi? Ó. Se não for assim. Clica lá no microfone do Google. E fala assim. Pixabay. Que aí eles vão te direcionar. Pra esse site. Essas gaivotas ficaram show. Ficou mesmo. Eu gostei. Ficou bom? Ficou bom. Tá tudo lindo, né? Então, agora eu volto. Aqui aparece só a silhueta. Porque ela tá quase que na frente do sol. Tô fazendo uma luz. Bem por cima dela. Pra dar o... Pra dar aquela... Porque ela tá recebendo a luz do sol, né? Daí vai dar um volume, vai dar... Bom, mas só que não é todo lugar que tem luz, não. Isso daqui, depois que seca a tela, a gente faz, ainda fica mais bonito ainda. Pixabay o nome do site. Pixabay, eu acho que escreve. Pixabay. É só falar lá no microfone do Google. No celular que eles direcionam pra lá. É, lá tem imagens, milhares de imagens. E é tudo imagens, assim, grátis. Não precisa... É livre de direitos autorais. A pessoa pode usar. Agora, Val... É isso mesmo. Olha, o Cláudio Gonçalves escreveu direitinho. É, né? Pixabay. Eu sou viciada no outro lá. No Pinterest. No Pinterest tem também. Mas no Pinterest as imagens, às vezes, tem direitos autorais. Agora, no Pixabay, não. Você pode usar ela comercialmente. Lá tá escrito. Imagem pra usar comercialmente. Obrigada, Anaí. Então, você gostou, Val, das gaviotas? Gostei. Amei. Então, eu vou fazer um escuro maior aqui. Tô aqui, as gaviotinhas. Tem pescocinho pretinho. O que é isso? O que é isso? O que é que ele tá soltando o foguete? Praude Gonçalves. É, as imagens que você coloca lá estão em seu nome? O que? As imagens que você coloca lá estão em seu nome? Eu tenho poucas imagens. Eu tenho mais vídeo. Porque lá também tem vídeo grátis. E pronto. Agora, o que é que eu tô soltando foguete? Toda vez que a gente vai fazer live, tem que ter. Quando é motoqueiro, é fogueteiro. Então, lá, esse site é assim. Tem muita imagem e vídeo. Lá, os vídeos profissionais. Vídeos profissionais. É só vídeo profissional. Se não for profissional, eles não aceitam lá. Disponível pra todo mundo. Eu tenho 70 e poucos clipes de vídeo lá, grátis. Agora, nós vamos fazer umas pedrinhas. O que é o Zé mesmo que reflete lá na tela? O que é o Zé mesmo? Olha, gente. A intenção, porque você já está terminando a tela. O que a gente falou. É, é. Você sabe que eu falei aqui na live, que tem um diabinho, um capetinho que fica no ombro das pessoas, tentando. Olha lá, o Zé vai fazer live. E vai lá no motoqueiro, o capetinho, no ombro dele, e fala assim, olha, você já sabia que o Zé vai fazer live hoje. Sai de embora. A Lúcia, Lúcia Michelucci, o professor José, havia um rosto bem em cima da tela? Não havia, não. Ela está vendo um rosto. A sombra não sabe que aparece de vez em quando. Olha, gente. Agora faz uns movimentos, que agora, aqui é a zondinha. Porque tem a zondona, depois a zondona. É, o Dr. José. Uma zondona cheia de ondinha. Gente, que linda que está esta tela. Maravilhosa. Agora imagina uma bem grande, assim, atrás do sofá, assim, na parede, que fica atrás do sofá, que estão usando aquelas telas, assim, que fica do comprimento do sofá. É só encomendar que a gente faz. É, hoje e véspera de sol. Será que parar de soltar foguete? Esses pobres devem ser na igreja. Será que está escutando lá esse bozer? Moramos em frente à igreja católica. Hoje é véspera de São João, não é mesmo? Pois é. Será que o São João está feliz com isso? Eu acho que o São João não gosta de foguete, não. Então, gente, ó. Aqui, a zondona agora é formada por ondinha. Falei que agora que a porra aqui torceu rápido. Ai, meu Deus. Vocês pensaram que estava fácil, que estava molezinho, ó. Ah, mas aí é só imitar as letras dos... Ó, risquinho, assim, ó. Marroquinhos. Ó, risquinho, assim. Só que vocês dão uma curvadinha de vez em quando, ó lá e tal, mas sempre com a tendência de ser assim, de ser assim, assim. Ó. Daí, conforme vai chegando perto da onda, vai subindo, assim, ó. Porque vai tendo um volume, vai ficando alto, né? Então, vai acompanhando. É esses detalhes aqui que vai aparecer, que vai sugerir o relevo, o volume. Ó. Será que está aparecendo a imagem bonitinha aí, Val? Bonitinha ou um feio arrumadinho. Tá lindo. É? É. Maravilhoso. E será que o povo está gostando? Com certeza. Achei de comentários aqui. Todo mundo está gostando. Ah. A gente faz e sabe que alguém vai e não vai gostar ainda, né? Pode fazer o que for. Eu posso pintar de ouro aqui. Alguém ainda não vai gostar. Mas só que tem problema. A gente sabe que assim... Às vezes, até por acidente, né? E aí, dá um dislike lá. A gente só clica sem querer. O amor do Braga disse que lá onde ele está, está tão frio. É? É, aqui não está. Não está frio. Eu estava até comentando hoje que essa época do ano sempre aqui está muito frio. E dessa vez, não está. Então, gente, olha. Nós estamos chegando lá. Obrigada, Laureano. Comemorar. Quase comemorando já. Que curioso. Temos os mesmos tiros de artificiais. Nem este São João vem vendo o vídeo tão fogo em estéreo. É, Guilherme. Que curioso. Temos os mesmos tiros de artificiais. Nem este São João. Vendo a vídeo. Tendo o fuego em estéreo. Didi. Não entendi muito. É alguma coisa falando sobre São João. Os mesmos fogos. Beijo, Carmen Rodrigues. Olha, gente, agora vai subindo. Obrigada, Luciano. Beatriz. Amando. Carmen Rodrigues. Precioso. Olha, agora vem aquele detalhe. Parece que está acabando aí, que está começando. Subindo. Aqui quase que não está enxergando. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Não está dando demorada a live, não, né, Val? Hã? Está que não está tão demorada a live? Não, não. Tem uma hora e 48 minutos. Pintei muitas... Rogéria Pedrosa. Sou artista plástica. Já pintei muitas telas. Perfeita sua tela em técnica e profundidade. harmonia. Parabéns. Obrigada, Rogéria. Obrigada. Onde que é a pintura dela para nós viver também? Deixa o nome aí do teu canal. Aprendemos muito vendo você e os outros artistas pintarem. Obrigado, Amaro. Sandra Santos. Viva São João. Viva! Está tudo muito parado por causa do Covid, né? Este verde azulado também deu um show. É verdade. Fica bem assim mesmo. Boa noite, Maria José da Paz da Silva. Da Paz. Boa noite. É uma linda tela e com explicações bem amoradas. Parabéns a vocês todos. Obrigada, querida. Obrigado, povo. O que seria de mim se não fosse vocês? Vocês são muito mais importantes do que o próprio artista, né, Val? Porque o artista não é nada sem esses admiradores, sem as pessoas que curtem. Obrigada, Reginaldo Rocha. Mandei um lá. Viva o seu WhatsApp. Sou de Cuiabá, Rogéria Pedrosa. Ó, gente. Coisinha, coisinha, coisinha. Para lá, para cá. Com maior intensidade aqui. Onde que está a luz. Risquinho, ó. Risquinho assim, ó. Isso aqui com espátula ainda fica mais bonito, mas nós não vamos trabalhar com espátula hoje, não. Vai ser só o pincel mesmo. Coisinha pequenininha, ó. As ondinhas agora. Depois, a hora que terminar, processar o vídeo, eu vou lá assistir, vou ler os comentários das pessoas. Para me ver o que eles falaram, né? Porque tem... É impossível, né, Val? Eu vou ler todo mundo.agora, né? Tem que ser depois também. Apesar que a gente, a maioria, lê, né? Agora mesmo, né? Então, a gente, assim. Os risquinho. Mais... Mais... Destacadinho agora. E dar uns... Umas pinçadinhas, assim. Para fazer os movimentos da água. Aqui até que nem tanto, porque a água está bem rasinha, né? Agora aqui já faz um volumão. Ó. Aí já vai subindo, ó. Só que cuidado para não exagerar. Ela tem que estar misturadinha aqui. Não pode ser branco. Puro, mas tem que estar misturado com a cor ali. E conforme vai vindo para cá, misturado com o amarelo. E aqui já pode ser com um azulzinho mesmo. Porque aqui já está distante da fonte de luz, do sol, o amarelo. E aí a gente vai cada vez... Cada vez aprimorando mais esses risquinhos. Que chega a ficar fotográfico. Mas daí não deixa chegar fotográfico. Deixa chegar bonito, perfeitinho, assim. Mas começou a ficar com cara de fotografia. De tanto alisar. Daí eu, pelo menos, já paro. Não gosto de fotografia. Pintura de fotografia. Aqui já fica bem ralinho. Bem fraquinho. Quase que nem aparece, ó. Vou fazer mais aqui, ó. Vou fazer essa onda mais quebrada. Tá, 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 tá. Vamos ver o que mais. Agora eu vou fazer aqui nesse lado aqui, para a gente poder fazer o... Como é que é o que o... Parece que é o novo, ó. A cordinha. A cordinha. Não pode esquecer a cordinha. Vamos puxar aqui a areia molhada. É. Eu vou fazer aqui umas pedras. Umas pedra aqui, agora, lá. Essa pedra aqui é escura. Pode fazer um escuro. Põe um pouco de azul nela, porque às vezes fica meio azul, tédia de... Tendência azulada para... Por causa do limbo e tal. As pedra aqui, mas em primeiro plano. Podemos até fazer, se quiser, coqueiro aqui, mas... Aqui vai... Se eu fizer coqueiro, vai ficar muita coisa nesse lado, que vai desequilibrar o quadro. Parece que daí... Se pôr na parede, ele vai pender para cá. Então, né? Coloca umas pedrinhas lá, ó. Faz uma... Uma silhueta escura. A pedra é só uma silhueta escura. Põe pega uma luz. A Nil deixou atrasada? Põe pega uma luz, ó. Faz só uns toques em cima, assim, pronto, ó. Uns toquinhos, assim, já era, ó. Não precisa ficar ali cutucando, não. Daí, para ficar mais legal ainda, pega ali um preto puro e dá um acabamento lá atrás e tal. A Beatriz quer saber qual o tipo de espátula você usa para pintar. A espatulazinha... Eu gosto daquela mais vagabunda, aquela de prástico. Cadê? Não tem um, Ivan. Aquela branquinha de plástico, aquela que eu mais gosto. Tem os kitzinhos para comprar e é baratinho. É, é bem facinho. Eu gosto dessas de plástico, né, Zé? Ó, agora feitas as pedrinhas, nós vamos fazer assim, nós vamos pegar o branco, as ondas vai lá, vai bater na pedra. Então, nós vamos deixar bem branco aqui, ó. Por que que eu consigo fazer o branco em cima do preto? Porque eu ponho óleo no branco, ó, deixa um pouquinho diluído. Senão, não consegue, gente. Bate lá. Não precisa bater de espirrar, tanto que o mar não está tão revoltado. Só vai dar umas passifadinhas lá e pronto. Ó, bateu na pedra. Daí, como que acontece? O que acontece? Ela bate na pedra e vai até lá na frente e volta. Que nem aqui no barco. Pode ver que aqui não veio água porque o barco barrou. Ela veio nas beiradas. E aqui na pedra é a mesma coisa. Então, aqui atrás dessa pedra vai aparecer um branquinho. Porque a água foi, bateu na pedra e foi lá. Ó. E assim. Agora, se quiser fazer mais detalhezinhos nessa praia, tipo assim, umas pedrinhas e tal, pra não ficar uma areinha tão... Pode fazer. Pode fazer mais pedra. Aqui umas pedrinhas até meia grandes, se quiser, ó. Faz o escuro, é o parte escuro da pedra. Estúdio preto, com um pouco de verde, com um pouco de amarelo. Faz uma corzona louca aqui, ó. Escurona. Porque pedra tem cinzentada, primeiro lado. Então, não tem essa lógica, não. O Anderson diz, não quero que a live acabe. Vou dar uma sugestão. Faz o homem empinhando a corda. Ah, vai demorar muito fazer o homem, Anderson. Fazer o homem, fazer o quê? Ivaldo Barros. Que legal. Tenho a maior vontade de aprender pintar uma tela. Só o nascimento. Já... Mas o que, Clube? Já achei um aplicativo muito bom. Não conhecia. Valeu, Zé. Quer fazer um homem o quê? Segurando a corda. Um homem segurando a corda? Ah, já falei para ele que vai demorar muito. Vamos ver. Vou fazer umas pedrinhas aqui e tal, umas coisinhas. Vamos fazer essa praia aqui, meia... Para não ficar tão celesinha demais. Vamos fazer um... Uma pintura, Zé. Grande artista. Será mesmo? Está ficando bonito, não. Agora... Agora é a hora dos pedidos para não terminar a live. Começar a pedir é muito difícil, daí eu termino logo. Agora eu também estou andando, né? Se começar a pedir coisa complicada, daí eu vou... Daí que acaba, né? Daí eu vou fingir que acabou a luz. Vou arrancar os fios correndo aqui. Ah, o menino empinando pipa. Uma tartaruga. Vou fazer um pouco de luz, de sombra nessa pedra, porque ela está no molhado ainda. Então vai refletir aqui uma sombra. Um reflexo. Aqui também, olha. Até aqui, vai refletir um reflexo. Você me deu R$2 ali também, ó. Eu quero saber como é que faz para fazer isso. Aí eu sei, Paula. Eu sei que esse povo... Não estou falando? Esse povo são maravilhosos. Eles fazem tudo para a gente ficar feliz. Quando a gente termina de fazer as lives, Daí eu faço o Zé pedir hambúrguer para nós. É. Vocês pensam que ela dá para o sossego? Não dá. Olha, depois que faz as pedras assim, faz só uma luzinha lá. Toquinho. As coisas é assim. Não pode ficar pincelando exagerado. Não pode ficar pincelado. Muito pincelado, não. Às vezes, uma coisa assim, uma pincelada assim, outra assim. Pronto. Já é o suficiente. Uns toquinhos aqui. Ó. Porque a luz está vindo lá. E tem mais uma. Deus pegou só na ponta lá, porque está no lugar do sombra do barco. Como é que você conseguiu molhar esse barco? Oi? A gente olha assim, parece que está molhado mesmo. Bem molhado. Pois é. Hoje eu acho que eu consegui colocar as luzes no lugar certo, né? É, não está aquele brilho. Não está aquele brilho. Está bem legal. Então, gente. O que mais? O que mais? O que mais? Agora chegou a hora, então, da cordinha. Vamos fazer a cordinha e tal. A maior está amarrada aqui. E ela não está esticada, não. Ela está assim. Assim. Daí, para ficar bem natural mesmo, vamos fazer assim, como se tivesse umas pontas aqui. Umas coisas assim, ó. Para ficar assim uma coisa mais natural um pouquinho. Umas luzinhas em cima. Vamos fazer aqui umas coisinhas, tá? Uns lancezinhos, tá? Para fazer para a cordinha parecer uma cordinha. Sem muita frescura, porque, como eu falei, não é foto que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo quadro. Se quiser fazer perfeito mesmo, a gente faz também. A gente fica alisando, colocando os detalhezinhos do céu zero do zero, aquelas coisinhas. Faz, fica fotográfico. Mas daí, eu tenho uma hora, penso que é foto. Eu ficaria para o Nordeste. Está ruim. Até porque o trabalho passei perfeito. Ou seja, dá efeito. Às vezes, necessitamos que seja um pouco seca até. É, claro, que depois que seca, a gente consegue fazer mais, deixar mais bonito ainda. Mas, mesmo assim, nós estamos conseguindo aqui uma façanha. Deixa eu ver, como é que está aí no computador. Olha, que lindo. Nossa, eu vou ter que enfelhar um pouco. Imagina quem está assistindo na televisão dos 60, tem umas pessoas assistindo. Então, gente, ó. Aqui é assim, quando passa do limite da boniteza, enfelha um pouco. Não é, ó? É, enfelha. Então, enfelhar um pouco. E agora, para enfelhar um pouco, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Como é que eu faço aqui, cara? Tá, a gente não pode ficar tão certinho, que senão daí não dá. Não dá para a gente começar a pegar brilho. Então, tem que ficar meio tortinho mesmo, assim. Ó, agora a gente vai fazer uns lancezinhos lá no fundo, tal, para dizer que tem coisa lá. Umas pinceladinhas, mas só que é tudo clarinho agora. Um pincelzinho mágico. Ah, é mesmo. Tem, agora que eu ouvi. O quê, Eva? O Szinho. De vez em quando alguém faz isso. E aí a gente... Sabe, depois de 15 mil inscritos no canal, que o YouTube passa isso para a gente, né, Zé? O quê, Eva? Não estou sabendo o que você está falando? Esses comentários ali que dão os dinheiros. Os dinheiros. Mas o que aconteceu? Por que é assim? Aqui, ó. É só clicar aqui na hora de vai coisar. Ah, o superchat? É o superchat. Ah, tá. Então, gente, clica lá. Clica lá. Superchat. Essa tela está uma loucura. Nós vamos fazer, assim, uns detalhezinhos, assim, para não ficar tão liso, assim, né? Para a gente ver que tem lance lá ainda, tem buraco na pedra, tem rocha, tem mato. Então, nós vamos dar umas pinceladinhas. Só que é só avulto, só assinuando, assim. Porque está bem longe. É, está longe. Não dá para fazer. Não precisa fazer detalhe. Mas também não precisa fazer detalhe destacado. É só uma coisinha. Opa, só porque eu estava falando. Só porque eu falei que começou a destacar. Vai fraquinho. Ó, umas coisinhas, assim, e tal. É, não é para ficar com o cara no dia com o voador. E assim nós vamos fazendo. Uau. Fazendo os volumes. Aí. Fiquei com vontade de ir para a praia. Mas agora quem que pode ir para a praia? Está maravilhoso, lindo. Deus abençoe você. Obrigada mesmo. Será que foi de grande importância para as pessoas isso aqui? Será que... Realmente a TV fica um esplendor. Será que as pessoas aprenderam alguma coisa? Está dando para aprender, não está, gente? Mas aí vai ficar lá que a gente fica assistindo e fazendo aos pouquinhos. Então, gente, aqui a vontade da gente é de deixar todo mundo feliz e conseguir fazer os quadros. Ó, eu estou dando uns toquinhos para não ficar muito liso os negócios. Para a gente ver que tem pedra lá longe ainda. Ó, bate umas pedrinhas lá e tal. Eu acho que está ficando já, enfim, o quadro. Já está quase bom para comemorar. Se alguém comprar esse quadro aqui, vou ficar tão feliz que eu vou pegar o dinheiro e vou comprar tudo em foguete para comemorar. Né, Val? É, agora eu faço que nem a Fran. Trouxe café, mas no copo de cristal cica. Ó, nossa, sombrinha maior. O que é? Você trouxe café de novo, né, Val? Oh, meu Deus do céu. Não mostra agora, porque agora o copo é de cristal cica. Nada. Cristal é um copo de capira agora. Aqui, ó. Se vocês querem, gente... Cristal cica. Se quer os copinhos que vêm com o extrato de tomate. Pois é. Deixa eu ver o que o povo está falando aqui. Olha, está parecendo a minha sombra na cartela. Deixa eu ver como é que está ficando. Está ficando bonito, né? Aham. Ontem assisti a live dos Lírios. O quadro ficou maravilhoso. Vou tentar pintar. Laureano Rodrigues. Está bom? Olha, gente. Depois que está na fase final, a gente começa a observar. E a gente sente que está faltando mais coisa. Quer dizer, não é que está faltando. A gente sente que se fizer mais determinada coisa, ainda vai ficar mais bonito. Por exemplo, aqui mesmo, eu acho que vai ficar mais bonito se eu fizer a onda passando para cá, assim. O mais bonito é o pior. Mas a gente tem que arriscar. A gente tem que ser ousado. A gente tem que tentar. E olha aqui. Eu estou aqui ao vivo. A gente pensou se dá errado. A Shirley disse que pelo que eu conheço o Zé, esta hora ele deve estar morrendo de fome. Pois é. Cadê as torradinhas, Shirley? Tem que trazer. Ô, Shirley, conta para o pessoal aí das torradinhas que o Zé no banco de trás, com o saquinho de torrada da Shirley, quando a Shirley procurou, não tinha mais uma torradinha. Toda torrada, coitada. Torrou tudo. Ô, meu Deus. Eu acho que já chegamos no ponto X. Agora, gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Ó, é assim como... Sabe aquela história do capetinho que eu falo, que fica no ombro e falo? Faz isso. Faz aquilo. Tem um aqui que está falando, faz um hominho mesmo ali. Vai ficar legal. Faz. Tem um aqui, um fio da putinha. Tá um capetinho. Sai, velho. Vamos lá. Troca aí. Faz um hominho ali empurrando o quarto. Olha lá no que você mandou. O quê? A Shirley está morrendo de ir. Você comeu a torrada dela. Ah, eu comei mesmo. Quem manda ter torrada para ir de mim? Eu morrendo de fome com a torradinha, dando sopa. Tá. Será que eu faço o hominho, Val? Faz o hominho. Faz o hominho. A turma que pediram, né? Eu vou fazer um hominho aqui, gente. Mas só vou fazer um... Se não há um hominho, só não vou fazer tão perfeitinho, não. Acho que vou fazer o... Capetinho, fio da puta, venceu. Faz o hominho, Zé. Você vai ver só. Ele está louco para fazer cagada. Faz o hominho. Ó, vou fazer a corzinha da pele primeiro. Pele do hominho. Ele está aqui. Espera lá. Uhum. Deixa eu pegar uma amarelinha aqui. Fazer uma cor de pele escura agora, porque ele está na sombra, né? Amarelo com rosa, e um pouquinho de preto. Vamos fazer uma cor escura. Porque ele está contra o sol. É o hominho. Ele está aqui, ó. Aqui é o rosto, o rostinho dele. Ele está... Vamos ver como é que ele vai estar. Deixa eu fazer a roupinha dele. Fazer tudo meio escuro, porque está no contraluz. Está saindo o hominho. Ele está empurrando a canoa, amor? Ele vai estar empurrando a canoa. Pois é. Que coisa, meu. Que foi inventário. É que é a história do Capetinho. Vocês não acreditam? A hora que a gente está quase comemorando, ele vem para a gente fazer. Fazer. Vou fazer só a silhueta do hominho. 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 Eu quero que fique só... Só sugerindo o hominho. Não quero que seja um hominho perfeito, não. Não, não, não. Bracinho dele. Está colocando o pessoal no grupo. É? É? Então, tem gente que vai lá, depois daí não aguenta o movimento, o celular carrega demais. Mas, olha, gente, é facinho de configurar lá para não pegar mais, para não arquivar os mensagens. Tá, deixa eu responder aqui. Verdade. A Val falando o tempo todo. que viagem maravilhosa da capital de São Paulo a Santos. Verdade, chega. E cada vez que vocês vinham, tinha torradas aos montes, para não faltar torrada para vocês. Pois é, daí eu também acredito petalho de torrada. Parecia que o mundo ia acabar em torrada. Né, Val? Ah, Zé, é para você botar um chapéuzinho na cabeça dele, porque geralmente os pescadores nas praias têm um chapéuzinho. Esse povo implica mesmo. Não tem jeito. Esse povo não tem jeito. Quem que inventou essa história do Alminho aí? Eu acho que foi o Anderson que inventou o Alminho. Ele queria que fosse puxando a corda, aí você botou empurrando o barco. É que é. Tá bom. É que é. O barco tá ali, né? Ele não... Ele colocou, ele quer que vá um pouquinho mais pra frente. Agora falta o chapéuzinho. Pronto. Só uma pressãozinha de Alminho. Tá faltando só o chapéuzinho e o Zé assinar. Ó, o Alminho é só uma silhueta. Não precisa ser Alminho, não. Se quiser fazer Alminho bem... Se a gente for fazer tão perfeitinho que daí vai demorar muito tempo. Então, vamos fazer aqui uma... Uma silhueta só. Depois eu ouço os áudios de quem tá mandando o áudio aqui pra mim. Pra não atrapalhar a live do Zé. O Alminho tá nadando. Cá, 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 cá. Não, tá só molhando os pezinhos lá, Nantes. E ele tá ali na beira da água. Hoje não vai acabar a live. A Marisa tá falando. Tá duro de acabar, né? Inventaram tanta coisa agora. É... Tem um chapéuzinho na cabeça do Alminho. O Zé tá deixando ele mais bronzeado. Porque ele tá bem queimadinho do sol. É que ele tá contra a luz, né? Então, tem que tá. Agora é assim. Ele vai refletir aqui também, ó. Só que aqui em alguns lugares, só assim, ó. Porque a água tá movimentando. Então, vai ter uns... Reflexozinho dele na... Vai ter uns reflexinhos. Uns reflexozinho. Uns 40 likes. Que gostoso, Zé. É, tá vendo? Não falei que... Bom, bom. Não falei que gente feliz fica inspirada? Até o Amin. Até o Amin. Obrigado, Marcos Herrera. Anderson Pimentel. Capetinha venceu. Derreteu. Cacacá. É, mas o Capetinha... Agora ele não pega mais. Ele pagou a mensagem. Mas eu li. Deu tempo de ler, Anderson. Não, bichinha. A sorte que também, no outro lado, tem o Anjinho que fica... Não, Zé. Não faz, não. Não faz, não faz. Chega agora de Amin, Zé. Faz agora... Outras coisas ali. Não faz mais o Amin. Então tem o Anjinho também. Não é só o Capetinha. Não faz mais o Capetinha. então o Amin, Vão? Tem, né? Tem. Chapeuzinho de palha. É de palha? Fez um pisco e já apareceu o chapéu do ovo. Não. Ah, eu só estou sugerindo o Amin aqui, né? Mas eu acho que é assim mesmo. O povo gosta, né? Assim, uma sugestãozinha só. Eu mesmo sou um... Eu gosto mais de pintura, sim. É legalzinho, mas não é foto. Gosto que pareça. Está aparecendo sim, Valdo Barros. Um abraço para você, viu? Obrigada por estar aqui também. Às vezes não dá. Às vezes não dá. Ah, tempo de ver, porque passa rápido. Aí eu não consigo ler tudo. Aí eu estou vendo no celular. Estou vendo aqui. Mas está bom. Obrigada, viu? Não estava aparecendo a mensagem dele? Tio Mara Silva, parabéns. Muito perfeito. Provavelmente eu não tinha falado o nome do Ivaldo. Aí eu achei que eu não estava vendo as mensagens dele. Se há sombra do homem na beira do barco. É isso mesmo. Tem a sombra do homem ainda. Está aí a sombrinha do homem? Está meio que tremidinho? Não, ele tem que parecer a sombra dele no barco. Ah, tá. É, quem falou aí está certíssimo. É o Ansel. É, não, é isso mesmo. Ele tem a sombra aqui, em cima do barco. Olha, se tem um sol lá, é evidente. É evidente. Vou fazer logo, antes que... Só que aqui, mesmo que tenha sombra do homem, ainda não é tão escuro. Se isso é sugestão, imagina quando der palpite. É mesmo, Maris? O que é? O Reginaldo está perguntando se você está usando secante. Não. Não está. Eu não estou, mas tem um secante aberto aqui perto de mim, que deu alergia. Agora passou, mas deu uma alergia. É, eu vi que estava aberto, né? Olha, tem que fazer a sombrinha aqui, mas tem que tomar cuidado para não ficar... Misturar com o homem. Ele tem que ser um pouquinho mais escurinho. Só uma sombrinha. Pegou ali e pronto. O que mais? O povo sugere lá, vai lá. Tem mais alguma sugestão, Val? Não tem. Não? Não. Ah, mas eu acho que está bom. Para não ficar muita informação na tela, já está bom. A ideia do marco, o barquinho, o homem, os pássaros. Está tudo maravilhoso. O capetinha, fiada putinha. Ele pensou que ia pegar nós. A sorte que veio o anjinho e falou assim, chega, Zé. Não mexe mais com essa história de homem. Foi voando. Um toquinho ali. É uns toquinhos, assim, para a gente fazer, para dar uma sugestão de luz. Obrigado, Sérgio. E da Bili. Marius. Quem vai? Estou agradecendo o pessoal que está dizendo que está lindo. Sensacional. Está maravilhoso. Está de parabéns. Parabéns muito perfeito. Gilmar está falando. Ah. Será que está mesmo? Val do Barroquê. Estou curtindo bastante a live. Esse homem tem as pernas bem grossas, hein? É, ele está com um pouco na perna d'água. Está meio inclinado, assim. Só para ter uma ideia, que tem um anjinho ali, né? Não, está ótimo. Mas... Até que ainda ficou mais do que eu pensava. E aí, ele vai vir aqui, o reflexo todo aqui, assim. Aham. Achou. Poderia fazer a vermelha, o short dele, né? Não, mas não. Mas está bom. Vou dar uma lança avermelhada no short dele. Não, não vou fazer isso, não. Porque tem um lance avermelhado no barco. E daí, uma coisa vai tirar a atenção da outra. É. Então, não vou fazer assim, né? Vou colocar uma cor meio aberrante, mas não é o vermelho. Porque aqui tem uma nuança avermelhada do barco. Que está bonita, ela pura. Então, gente, é assim. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Não podemos fazer com que uma coisa chame a atenção da outra. É a mesma coisa, uma pessoa está bonita, chega outra mais bonita. Chega outra mais bonita, pronto, acabou. O que é bonito, acabou ficando feio perto do outro. Então, é mais ou menos assim também aqui. Então, nós vamos fazer assim. Nós vamos deixar o shortinho dele. Deixa eu ver. Acho que é uma... Acho que é um azul cerúdio. Um verde... Um verde... Acho que esse verde que pulo vai ficar legal. Então, gente, não esqueçam disso. Uma coisa bonita pode ficar feio. Uma coisa que está chamando a atenção pode não chamar mais a atenção se você colocar uma outra coisa perto que chama mais a atenção. E, às vezes, daí os dois ficam... Fica ofuscado a beleza dos dois, né? Então, tem que ter um contrastezinho assim. Então, vou fazer uma corredinho ali, mas é um pouquinho só fazer uma demarcaçãozinha aqui. Para dizer que ele está com a camisa, opa... Porra, aí... Vou fazer uma demarcaçãozinha aqui. Nada mais do que isso, além desse risquinho aqui. Ah, mas eles vão conhecer onde ele vai vir aqui, não vai? Como se ele está empurrando se o barco está amarrado. Olha, gente, agora aqui, aqui, estou aqui e tal, como se tivesse umas pedrinhas, uns coisinhas, umas imperfeiçõezinhas. Como se ele está empurrando se o barco está amarrado? Eu já sei por que ele está empurrando. Ele vai sair no barco. Ele está tentando desgrudar o barco da areia. E, depois que ele conseguir desgrudar, ele vai soltar a corda. Porque, se ele soltar antes, o barco vai embora. Aqui é assim. O barco, tanto que pôde, me amarrou. Depois, ele olhou de loja e falou, nossa, mas ainda está precisando chamar um pouco. Daí, ele foi lá empurrar, empurrar, para depois... Mas ninguém tem certeza se ele está amarrado também, o barco, né? Oitão não bate bem na cabeça, né? Eu achei que não bate bem na cabeça de seu amigo, não. Mas eu tinha tomado umas cachaçinhas. É, eu acho que... Aí estava sem saber o que fazer. Eu acho que não bate bem na cabeça. Eu tive que sair lá e por alguns minutos, o Sérgio. E, quando eu entrei novamente, vejo que tinha pintado quase tudo. Eu tenho como assistir novamente? Tem. Vai ficar aí no canal. Nós vamos apagar. Temos que fazer em novo, né? Mas, ó, aqui é o seguinte. Vocês podem acionar lá o vídeo quantas vezes quiserem, porque vai ficar lá. Vai ficar lá para vocês assistirem. Só se eu assistir depois, achar que não gostar, achar que ficou feio. Daí, eu vou parar. Às vezes, a gente fala umas palavras aqui, depois a gente fala, nossa, falei bobagem. É verdade. O barco não está amarrado, a corda está no chão. Não, mas que pode imaginar, pode imaginar, pode. O Cláudio está falando que tem um outro lá segurando a corda. É verdade. Vamos usar a imaginação aí. Eu acho que esses homens são tudo loucos. Tudo louco. É verdade, Marcos e Chile. Vamos marcar. A Chile até sugeriu hoje lá no grupo, vamos começar a fazer uma poupança. É, gente. Para a gente fazer o encontro. Nós já fizemos o encontro de pintores e nós estamos pretendendo fazer outro, depois que passar essa pandemia aí, né, Val? Fazer outro encontro de pintores, reunir todo mundo e pintar. Fazer a maior pintança, né, Val? Vai ser uma pintança. No parque do Ibirapuera. Nós fizemos na parque do Ibirapuera, mas pode ser onde quiser. Se vocês quiserem vir aqui, não precisa ser no encontro. Pintores, se vocês quiserem vir aqui em casa, pode também. Ó, gente, uns toquinhos para lá, para cá, para cá, para ter umas coisinhas na praia aqui. Uns lixozinhos. Não é lixozinho, não. É pedrinha. É, umas pedrinhas. E daí vocês pensam que ainda acabou? Agora tem uma sombrinha em cada pedrinha dessa. Porque aqui ela não está refletindo. Porque não está na água, mas tem sombrinha. Porque o sol está bem lá. Olha a sombrinha das pedras, veja. Só uma puxadinha, assim, ó. Toda pedra aqui vai ter que fazer uma sombrinha, ó. Aqui é onde está. Escura é uma escura aqui, ó. A Marisa está dizendo para o Reginaldo sossegar. Por causa da história da corda, do homem. Não, mas é assim mesmo. O povo pode falar. Por isso que a live é legal. Porque toma conversa, brinca. E é isso que... Por isso que eu tento fazer mais live do que vídeo mesmo. Porque as lives dão mais emoção nas pessoas. Peruíbe. Foi maravilhoso, Peruíbe. A volta que foi sofrida, aquele engarrafamento aí. Mais de três horas no engarrafamento. Mas foi muito bom, sim. Pois é. Aqui tem uma coisa aqui, Val, que eu estou do lado. Ok. Coincidentemente, a luz bate no barco e vai fazer uma sombra do barco. Uma sombra. E sombra não é reflexo. Então, aqui vai ter que ter uma sombra. Só que a sombra coincide exatamente no reflexo. Entendi. Quero ver como é que eu vou fazer isso. Vou ter que fazer a sombra do barco. Porque o barco... Como é que pode o barco ter que ter sombra? Está vendo, gente, como que o negócio é? Parece que é fácil. Está faltando o cigarro de palha no bolso do homem. Mas não está nem aparecendo o bolso, Eliane. Meu Deus. Eu vou fazer uma sombra do barco. Tem que ter uma sombra. Coincidência, infeliz. Bem na... Quase que coincidiu ali. Boa noite, Ana Lúcia. Vamos chamar a Paula para fazer parte do grupo. Que acham ela nos receber maravilhosamente bem. Ô, Shirley, amanhã a gente vai te colocar como administradora também. Né, Zé? É, nós vamos colocar a Shirley como administradora. Daí ela pode colocar as pessoas lá. Isso, quem você quiser pode pôr ela, sim. Eu não tenho contato dela mais. De quem? Da Paula. Lá de Peruíbe. Uai, eu... Só se ela tirou eu do Facebook, porque eu nunca tirei ela. Ela está lá. Olha, gente, está vendo? Parece que acabou, mas não acabou. Acabou, não. Está quase acabando. Parece que acabou, mas não acabou. Tem coisa que a gente pinta que ama. Não quer nem parar. Estou vendo que o Zé não está querendo parar hoje, não. Não, é que tem coisa a mais mesmo para fazer. Aqui tem a sombra do barco. O barco faz sombra. Depois da sombra do barco, que vai ter o reflexo dele. Andradas. Onde é Andradas, Marilza? Deixa eu ver se eu acho uma coisa. Qual cor que você quer? Eu queria um óculos mesmo, mas não é. Lá, Henrique. Na verdade, não está faltando mais nada. Vamos parar de dar asa para esse capetinho. Está lindíssima a pintura. É verdade. É verdade. Olha, eu não achei a cor que eu queria aqui, mas eu vou ver se eu faço. Esse capetinho é... Ah, Minas Gerais. É terrível. É terrível, capetinho. É terrível. Está vendo o Facebook e a gente consiga o contato dela. O Anjinho hoje não está dando conta do capetinho. Eu não consegui mais adicionar ninguém no Facebook. Já tem cinco mil. Eu já deletei alguns, já botei outros. Agora está difícil. Olha, gente, um é a sombra do barco, o outro é o reflexo. A gente tem que prestar atenção se a gente deixa a desejar as coisas. Vamos apagar tudo. Pode falar umas coisinhas de novo. Tá. Nossa, que legal que você fez aí, Zé. Hã? Ficou muito show isso aí. Pois é, mas é isso mesmo. Eu também tenho um jornalzinho guardado, só que está numa caixinha lá na casa da minha mãe, no Maranhão. Está junto com meus álbuns de fotografia, Chile. O que, Vá? O jornalzinho lá de Peruíbe. Ah. Ah. É isso, gente. Um é o reflexo e o outro é a sombra. Marius, é Shirley, é mulher. Ainda tenho que aprender muito com vocês para depois fazer minhas lives. Nada, você está pintando muito bem. Quem? O Anselmo. Ah, aqui. Nós vamos fazer a pintura de todo mundo. Esse quadro já está vendido, Zé. Já? Já. Já fechei o negócio lá no WhatsApp. Então, gente. Quem comprar o quadro meu, vai ter o nome mencionado, quem quiser. Nós vendemos dois para um amigo aí. Ele já recebeu, né, Val? Já. Foi o Antônio Nil que comprou aqueles dois. Já, né? Então, a gente pega esse dinheiro e compra tudo em telinha, para a gente fazer mais life. Porque essas telinhas aqui, se a gente quiser uma telinha boa mesmo, tem que pagar. Não é tão baratinho. Ainda bem que o Buquerque lá faz um desconto para a gente, porque a gente faz umas propagandinhas dele aqui e tal. É, nossa. Ele ajudou bastante. Está vendo, gente? Não tem fim quase. Começa a aparecer uma coisa, aparecer outra. Lá no grupo já arranjamos até um jeito. Lá ensinaram para a gente. Quem foi que falou, Zé? Um jeito de não salvar tudo no celular, porque senão fica muito cheio. Grupo com muita gente. Fala muita, posta muita coisa, né? Mas aí quem entra lá e o celular não estiver aguentando, é só falar para a gente. A gente ensina como é que usa. É, até no começo a turma estava saindo por causa disso. Daí entrou um amigo lá e... Não sei se foi... Será que foi ele mesmo que gravou o vídeo? ensinando como é que faz para não ficar arquivado as imagens, essas coisas. Daí foi aquela alegria, né? Porque o que faz a gente ficar desanimado é isso. Aí, gente, agora sim. Não tem fim. Eu vou encerrar a live agora, porque a gente já fez o que era para vocês aprenderem. E agora, se quiser fazer mais o Amin, faz. Se quiser fazer disco voador, faz. Se quiser fazer... Um peixe, se quiser fazer uma sereia aqui, sentar nessa pedra, faz. Não tem fim o negócio. Mas eu vou fazer só mais uma coisinha. Vou fazer mais uma coisinha, porque o Capetinha hoje está bravo. Hoje o Capetinha está tentado. Valpo. O que você acha que ainda falta aqui? Eu vou fazer um detalhe mais escuro ainda, debaixo dessas ondas aqui. Eu quero dar um contraste maior ainda. Então, faça isso. Só que em alguns lugares só. O pessoal do hotel desceu e está fazendo reunião ali embaixo. Está uma zoeira. Não, mas aquela zoeira não é nada perto desse foguetório, né? É, a Marisa disse que é para você assinar, que ela quer tirar foto. Ah, é? Aham. Ele vai assinar. Olha, um contrastezinho maior. Como é que ela vai conseguir tirar foto, Dó? Ela deve estar assistindo a televisão zona também. É, com certeza. Eu vou ver se eu consigo o ângulo bem certinho para pôr na televisão zona. Para as pessoas. Eu só vou fazer mais umas coisiquinhas agora aqui, mas é a Vaptivut. Uma cor escura. Vou dar uns movimentos na água aqui, para não ficar tão chapado. Ó. Está escuro agora. Nossa, isso aí deixou mais lindo ainda. Ó. E a água, ela tem, ela tem, é cheia de movimentos. Uhum. Aqui, ó, como está no foco, na ponta de luz, então é o nosso branco. Mas aqui, conforme está longe, daí é com o escuro que a gente faz, ó. Uhum. E assim, a gente vai chegando ao final do quadro. Maravilhoso. Alguém que escreve maravilhindo. Deixa eu ver aí no vídeo. Monitor daí. É melhor não. Esse monitor aqui é a mesma coisa. Não está diferente, não? Tá. Agora, quem que quer que assina? Ó, gente, ainda tem mais coisa para fazer, mas eu já vou parar por aqui, para a nossa live ter fim, né? Capetinha, agora, show, 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 capetinha, show. Show, capetinha, show. Aqui, agora não tem mais boquinha com você, não. Então, ó. Assinha aí. Até para assinar, a gente tem que usar o pincel mágico. É aqui? Então, vamos lá. José. José. Já está C. Arantes, mas eu vou pôr José hoje. José. C. Arantes. Cláudio Gonçalves. Ah, ah, Reginaldo, verdade. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui conosco, acompanhando nossa live. Essa pintura linda, maravilhosa do Zé. Agora ficou passo a passo ali para vocês. Agora vamos ver se eu consigo mostrar o quadro certinho aqui para todo mundo. Será que vai ter... Será que vai ter... Hoje não teve brilho, nós conseguimos colocar a câmera no lugar certinho. Quem é que vai tirar foto? Quem vai tirar foto é a Marilza. Isso, tirar a paleta, né? Obrigada, Lenny. Deixa eu ver. Tá fofo demais. Acho que você tem que suspender mais e deixar aparecer um pouco aqui as laterais para não pegar tudo. Assim. Agora só mostrar o olho. Obrigada, Ângela, Sérgio, Anselmo. Será que é assim? Está bom tirar foto? De Cavalcante, Nieda, Gilmar, Lenny, Marilza, Chile, Reginald. Beijos para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Acho que aí ficou bom para tirar foto. Agora ficou bom para tirar foto. Está lindo, meu amor. Parabéns. Ó, que fiozinho. Será que já tiraram a foto? Olha, gente, se vocês não conseguiram tirar foto, vocês pegam no finalzinho do vídeo e fazem um print da cena. Vai pegar a foto certinho. Né, Vão? Uhum. Então, por hoje é só, gente. Até sábado que eu vou fazer uma outra live, porque eu não sei o que eu vou fazer sábado. Ainda vão pensar ainda. Né, Vão? Isso mesmo. A gente vai ver direitinho. Obrigado por terem assistido. E vai que ainda não deram o tal do like. Não perca tempo. Tem bastante like. A filha estava vigiando todo mundo. Então, e também quero lembrar que a Chile também tem um canal. Vamos lá no canal da Chile. Ela tem um canal de Rosas do Brasil. Lindas Rosas. Vamos lá visitar o canal dela. Dá um likezinho lá pra ela também. Né, Vão? Se inscrevam no canal dela. E na descrição desse vídeo eu vou colocar o link de outros canais que eu tenho. Pra música, pra tal. Monha de coisa. Então, até a próxima, gente. Muito obrigado. Boa noite, beijo. Dormem com Deus.